Abraço para você. E aí, Jamel, beleza? Boa tarde, muito legal estar com vocês aqui. É pena que eu não posso dizer o mesmo que eu estou capelando. Eu não aguento mais, Jamel. Eu não aguento, eu não aguento. Muitas vezes a gente não escolhe com quem a gente trabalha. A sorte é que a minha vida que mudou a função dele na banda. Ele não é mais repórter. Ele me ama, cara. Ele gosta de mim. Olha que prazer, que satisfação. Ontem ele me ligou de manhã e falou assim, a noite vamos encontrar. Eu te liguei, você não me retornou, viado. Retornei. Vamos bater um papo à noite? Falei, vamos. Cadê? Hoje, né? É, esquece. Bom, mensagens abertas, só. Tá bom, vamos lá. Pode ver, pode ver. Se achar o botão. Ulisses Costa aqui, não atendido. Cadê, viado? Ontem? Que hora foi? Pode ver à noite. 11h51 da manhã aqui. Então tá, então tem outra. Amanhã que tem outra. Não, não. Você apagou o seu banheiro. Não, aqui apaguei. Acabei de abrir o bagulho na tua frente, pai. Cuidado com o senhor que paga tua casa à vista. Roubou em Doha. Saiu correndo ainda. Ô, vem cá. E o Atlético, furacão, hein? Tamo junto, moleque. A gente vai ser campeão de tudo. Isso é o teu problema. Dá pra ser campeão? Não. Não de tudo não, mas dá pra dar umas beliscadas aí. Já melhorou. Uma Copa do Brasil dá pra beliscar. Ah, sim, sim. Uma Libertadores, por que não? Chegou na final no passado, dá pra chegar mais longe. Já foi Paranaense, né? Já. Já foi campeão, né? Já foi campeão. É, mas aí também, né? É aquela coisa, né? É campeonatinho também? É, exato. Esse Paranaensezinho aí, vale muito. Que bom ter você aqui. Muito legal, cara. Muito legal. Tava com saudade de você mesmo, que a gente tem história boa, né? A gente tem umas histórias boas aí. Mas vai contar aqui? Não, tem algumas que não pode, né? Ou é melhor não contar, né? Conta tudo. Poder pode, né? Aqui vale tudo. Mas eu tava com saudade mesmo de vocês, cara. É muito legal vocês acompanhando aí. O Capelanes quase foi preso lá na Coreia, né? Quase. Quase, né? Em todos. Japão, Coreia e nos Estados Unidos. Onde ele passou, ele quase foi preso. Eu fico imaginando o Capelanes no Japão, cara. No Japão, pegando o metrô, pegando o trem lá no Japão. Já foi preso nos Estados Unidos. Que é tudo certinho, tudo quadradinho. Imagina o Capelanes lá no Japão, cara. Que lugar, hein, cara? E você que não conhece muito bem o Japão, eu vou falar, vai lá, viu? Morou dois anos lá, cara. Cada história... O Jameli, eu vou falar assim. O Jameli, ele é um baú que ainda não foi aberto. Ainda bem, né? Então estamos aqui, estamos aqui neste podcast para enfiar a chave, rodar e abrir os seus segredos. Pensei que você ia falar para abrir o baú, né? Cara, você jogou em um monte de time, né? Foi. Cara, Ulisses, eu posso falar que eu sou um cara afortunado no futebol, porque... 14 times? Putz, eu não sei se foram 14, acho que foram menos, mas... São Paulo, vai falando, sim. Comecei no Juventus. Juventus. Já não tem, então 15. Juventus, São Paulo, Santos. Santa Cruz. Santa Cruz. Cachima. Cachiuá. Cachiuá, né? Cachiuá, Rei Sol. Zaragoza. Cachiuá, Rei Sol é um time só, né? Cachiuá, Rei Sol é um time. E daí é que todo mundo confunde com o Cachima Antlis, que é o do Zico, né? Isso. Então, Cachiuá, Rei Sol. Daí depois eu fui para o Zaragoza. Corinthians. Chimizu. Chimizu, Chimizu Spurs, o Japão de novo. Atlético Mineiro, que daí eu não... Pulse? Não joguei. Chimizu Spurs, né? Eles falam. Chimizu S e Pulse. Chimizu Spurs. Daí voltei... Almeria. Almeria, da Espanha. Atlético. Atlético Mineiro e daí acho que Barueri. E Grêmio. Grêmio e Barueri. Caraca, tá bem corrido. E daí depois teve como... Seleção Brasileira, irmão. Como é que você não fala Seleção Brasileira? Seleção Paulista, Seleção Brasileira. Porra, tá louco. Até me perguntaram agora do Luxemburgo que se ele tinha me treinado em algum time desses. Não tinham, né? Não tinha treinado, porque agora ele voltou para o Corinthians e tal. Então, daí eu lembrei, ele me treinou naquela época que tinha Seleção Paulista contra Seleção Carioca. O Luxemburgo era o técnico da Seleção Paulista. Ele me treinou. O que ele tinha sido campeão, não foi? Com o Bragantino, né? Não, foi depois. Ele já era do Palmeiras-Parmalate, já. Já era, né? Eu já estava no Santos e ele no Palmeiras-Parmalate. O time era ruim. Era Cafu, era de Alminha, Guizão. Café lá já. A década de 90 era só Seleção, irmão. Só Seleção. Deixa eu te falar. Você começa no Juventus, na Moca. Ah, eu sou paulistano, né? Nasci aqui em São Paulo, no Tatuapé, na Moca. Eu nasci na Moca, mas morava no Tatuapé. E o Juventus era... Não era que nem agora, né? Você podia sair na rua. Era uma referência, né? Não, e você podia sair na rua. Você ia no clube. Eu ia no clube. Eu saía da escola no Juventus com 10, 12 anos e ficava o dia inteiro no clube. Ia a pé. E não tinha problema. Ficava o dia inteiro. Daí jogava bola. Jogava... Por isso que eu acho que naquela época a molecada tinha mais coordenação. Era mais esperta. Porque você jogava bola, você jogava vôlei, você jogava futebol. Botia. Você ia na piscina. Você fazia tudo. E quando você não tinha nada pra fazer, você inventava alguma coisa. Então eu ficava lá. Daí comecei a jogar futebol de salão no Juventus. O time do Juventus era uma referência naquela época de futebol de salão. Saiu de lá o Juninho Paulista. Saiu o Fernando Diniz. Silvinho. Silvinho não jogava? O Silvinho era do Nacional. Era do Nacional. Opa! O Silvinho era do Nacional. Eu jogava futebol um contra o outro direto. Jogava contra. A gente foi em tênis de ouro. O tênis de ouro é um prêmio que dá para os melhores em cada categoria. Eu e o Silvinho ganhamos juntos quando a gente tinha 7, 8 anos. Explica por que tênis de ouro. Não é porque você jogava um tênis. Aqui a gente joga futebol. Não é chuteira de futebol. É tênis de futebol. Porque se você botar chuteira para jogar no futebol, você não para em pé. Isso. E daí o Silvinho tinha o Anderson Lima. Depois o Caio Ribeiro, Pavãozinho, André Luiz. Mas o Caio Ribeiro, eu vou trazer o Caio aqui. Eu adoro o Caio. O Caio é puta filha. Vou dar um toque nele. Se os caras liberarem ele lá. Que é uma frescura do cacete para liberar. Não, mas libera mesmo. E aí depois foi. Depois foi para o São Paulo. E daí já ficou mais conhecido. São Paulo você ficou quanto tempo? São Paulo eu cheguei com 14 e saí de lá com 20 e 14 anos. Cheguei na base. O que foi essa cara? Não, eu não sabia que você ficou tanto tempo no São Paulo. Não, eu cheguei de moleque. Campeão de Copinha. Fez gol nas Copinhas. E o time que foi campeão da Copinha. Menudos. Não, era o... Depois, exato. O Menudos era o do Miller. Exato. O que? Estamos na resenha. Sem contar a história dele. Mas estão ouvindo a história dele. Estamos debatendo. Não, era o... Tá que pariu, velho. E aí? Não, era o Expressinho, né? E aquele time do Expressinho a gente foi crescendo junto. Que daí era... Ganhamos tudo. Antigamente não era que nem agora, que falava sub-15, sub-17 e tal. Era infantil, juvenil, júnior, aspirante. E era aquele timaço, né? Que depois passou... O Muricy foi treinador daquele time. O Oscar Bernardi, o Márcio Araújo. E daí saiu o Rogério Ceni, Caio Ribeiro. Eu tinha o Catê, tinha o André Luiz, Pavão, Sérgio Baresi, Doriva. E daí a gente ganhou atrás de São Paulo e foi indo, foi indo, foi indo. Até que... Eu fui pro Santos depois, né? Daí depois do Santos já ficou mais conhecido a minha carreira que o pessoal já podia acompanhar mais, né? Que coisa, né? Aí você sai do São Paulo e vai pro Santos direto. Eu vou pro Santos emprestar. Mas por que, cara? Você foi campeão no São Paulo nesse tempo todo? Fui, fui campeão de Libertadores. Eu tava no time do Mundial também. Campeão do Mundo também? Eu não viajei. Porque era aquele negócio. Agora é uma festa, né? Vai 30, né? Qualquer jogo vai 25 e tal. Só iam 22. Eu tinha tudo. Eu tava com o passaporte, com o visto, com o terno pra viajar pro Mundial do São Paulo com o Milan. Que foi o do Milan. E daí, na hora, dois dias antes, eu fui cortado. Puta, mano. Porque só podia viajar 22, né? E eu não tava... O TV falou o que pra você? Ah, o cara falou 22. Mas eu tenho tudo lá. Toda a parte na Libertadores. Você jogou Libertadores? Chegou a jogar? Joguei, joguei. Na Libertadores eu joguei. Na que ganhou do Universal Católica. Naquela eu tava. E depois na outra que perdeu, né? Que o Palinha errou o pênalti na final. Aquela lá eu joguei, joguei mesmo. Aquela eu joguei de titular. Teve até um jogo que pra mim foi no São Paulo, né? Tirando a Tata São Paulo, que eu fiz três gols contra o Corinthians lá na final, né? Da Copa São Paulo. Foi um jogo com o Palmeiras no Pacaembu. Que o Palmeiras... O Zete... Eu nunca vi um goleiro pegar tanto que nem o Zete pegou aquele dia, cara. O Pacaembu... E o Teleme colocou de titular. Deixou o Palinha no banco. Colocou o Vitor lateral no banco. E botou o Cafu pra jogar de lateral. E eu joguei de titular, cara. Nesse jogo aí contra o Palmeiras. Só que o Palmeiras tinha. Era o Ivairzinho, o César Sampaio, o Edmundo, o Roberto Carlos. Tá, mas eles ganharam? E daí empatou. E daí o São Paulo passou e foi pra final, né? Era acho que semifinal de Libertadores. Eu joguei isso, Ju. Mas foi sensacional até. E daí o São Paulo tomando um chocolate do Palmeiras. Daí chegou no intervalo, o Tele chegou pra mim e falou, ó. Vou ter que mudar o time. E eu já sabia, né, cara. Vai sobrar pro mais fraco, né? E daí ele me tirou. Colocou o Cafu pro meio. Acho o Vitor na lateral. Depois colocou o Palinha. Leonardo jogar nesse time. Era um ano de time. É que a gente tá falando, né? Anos 90, né? Você pegava o Palmeiras Parmalat, o São Paulo do Tele, e depois veio o nosso Santos, né? O Santos comigo. O próprio Corinthians, cara. Daí você pegava o Grêmio do Filipão, o Arce, Paulo Nunes, Jardel, o Flamengo. Todos os times eram o Atlético Mineiro também, que tinha o Guilherme, que tinha o Marques. Não tinha moleza, cara. Não tinha moleza. Era só jogão, né? A parada era dura, né? Só timão, né, cara? Só timão. Caraca, eu lembro dessa época aí, Capela. Nossa, tá louco. Pelo amor de Deus. A década de 90, tudo bem, a de 70 foi maravilhosa. A de 90, pra mim, velho, foi a época, assim, não vou falar a época de ouro do futebol brasileiro, mas foi uma das. Porque se você for pegar os outros times, cara, hoje em dia, eu costumo falar que o jogador passa na porta da Vila Belmiro, do estádio do Morumbi, os caras vestem a camisa. Na década de 90, pra você conseguir jogar naquele time, você tinha que ser muito bom de bola, pra não falar craque. Porque era difícil ter um pé de rato em cada time. Era muito difícil. Mas a tua identidade com o Santos é maior do que os outros times, não é? Cara, é engraçado isso, Ulisses, porque eu vou na Vila, daí os caras falam assim, pô, olha o São Paulino chegando aí, me enche o saco. Daí eu vou no Morumbi, os caras falam, ó, olha o Santista. Então tem um relacionamento muito legal de eu não ser nem muito ídolo de um só. Que nem você fala o Rogério Senna, São Paulo. Você fala o Marcão, Palmeiras, Marcelinho, Neto, Ronaldo, Corinthians. Não tem como, né? O Giovani mesmo, o Giovani e o Santos. Então comigo tem essa brincadeira até legal, porque os caras me enchem o saco. Eu vou num e falo, ó, outro e tal. Mas é que eu joguei como titular mais no Santos, né? No São Paulo eu fiz parte de uma geração muito vitoriosa, mas eu não jogava muito, cara. Então você sai de São Paulo que ano? Você fica oito anos quase no São Paulo? É, oito anos. Eu saí de São Paulo em 95. Em 95 eu fui pro Santos, daí fiz 95, que foi o ano da final com o Botafogo lá, do Márcio Rezende. Nossa, meteram a mão no Santos. Que meteram a mão na gente, que eu falo até hoje. Se tivesse VAR naquela época eu tinha alguns zerinhos a mais no banco, porque ia ganhar o bicho, né? E ia ter meu nome escrito como campeão, não como vice. Porque aquele jogo foi... Teve aquela semifinal com o Fluminense, que perdeu e daí reverteu. O time não desceu pro vestiário. O time de 95 do Santos foi um time muito emblemático, porque o Santos vinha só tomando cacetada, né? Não tava indo, não tava indo. E aquele time do Santos fez com que o Santista voltasse a ter orgulho, né? E era legal, porque a gente tava aqui no Paquembu. Olha a situação. Eu narrei esse jogo. É, então. A gente ficou no Paquembu, treinava no Paquembu. Porque o Santos não tinha campo, não tinha o CT do Santos, a gente não tinha campo, a gente treinava na praia. Olha a situação. A gente treinava na praia ou no BC. O BC era um campo que tinha lá do exército em Santos. E se o comandante lá, o capitão, não sei o que, tava de bom humor, a gente treinava. Se não tava de bom humor, a gente não treinava. Não tinha campo. Então, a gente ficou em São Paulo durante a semifinal e a final porque a gente tinha lugar pra treinar. E ficava hospedado. E daí era legal porque passava os corintianos, passava palmeirense, passava São Paulinho. E falava, pô, vamos lá, vamos ganhar. E não sei o que, ainda coincidiu jogar semifinal com dois cariocas. Então, pô, era muito legal, cara. Você viu o cara com a camisa do Corinthians, falando, vamos lá, vamos lá, vocês vão ganhar, não sei o que. Foi uma coisa... Aquele time foi um time que mexeu, né? E voltou a dar orgulho pro Santista, né? Porque o Santista tava há muito tempo só tomando na cabeça. Mas qual foi o sentimento de vocês? Nunca perguntei isso pra ninguém. Que jogou aquele jogo. Conversei com vários depois do jogo. Vocês sentiram a sacanagem. Cara, Ulisses, o meu pai, né? Meu pai sempre me acompanhou tudo, o Seu Jamelão. Acho que vocês conheceram o meu pai. Acho que o Capela conheceu o Seu Jamelão. Meu pai era um cara que não levantava a mão pra ninguém. Um cara super zen, tranquilo. Era um cara que fazia análise e tal. Eu, no campo, Ulisses, eu não percebi o que aconteceu. Não percebi. Ah, não? Aconteceu o jogo, não sei o quê. Foi gol impedido, não foi, não sei o quê. Pá, continua a dar saída. Se você ver o videotape, ninguém do Santos levanta a mão, ninguém reclama com o Márcio Rezende, nada. E daí eu vi que foi um negócio muito grave quando o meu pai, meu pai, cara, tava nos vestiários ali no Paquembu, vocês conhecem. Tem o vestiário visitante, o do local e o do árbitro no meio. O meu pai querendo pegar o juiz, brigando, todo mundo do Santos, o presidente do Santos, diretoria. Seu ladrão, não sei o quê, e pá, pá, pá. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa grave. O meu pai tá xingando o juiz. Daí, quando a gente chegou no vestiário, foi que... Depois do jogo. Depois do jogo, que o roupeiro, o massagista, falaram assim, cara, foi absurdo, o gol do Túlio tava impedido, o do Kamandukaia não tava, e não sei o quê. Ele inventeu. Ele deu o gol do Túlio e anulou o gol do Kamandukaia. E daí, depois, os caras que daí deu mais revolta, foi que o Bandeira deu o impedimento do Túlio. Corre, o Bandeira corre, né? Não, não, o Bandeira levanta. O Bandeira levanta. O do Kamandukaia ele corre. É esse que eu tô falando. E o do Túlio, ele levanta impedido. E o Márcio faz assim, e fala não, e dá o gol. E daí, é um problema. Daí, eu vi que no vestiário, aquele bagunça, a gente entrou na pia. Não é normal, né? Não era normal, cara. Não, não é normal o que aconteceu. Cara, eu tava transmitindo o jogo, Capela. Porque a gente transmitiu o jogo no Pacaembu, do lado de visitantes. Não ficava lá nas tribunas. Era o lado oposto, onde tem aquelas cabininhas. Tinha, né? Acho que demoliu tudo, né? Então, eu transmitia muito o jogo ali. Que nem eu transmiti um jogo que foi em Blacks, emblemático pra mim, que marcou. Corinthians e Bahia. No Pacaembu. Eu chego no Pacaembu pra transmitir o jogo, cara. Visitante e a imprensa da Bahia lá. Os caras, velho, com bonequinho do Neto, cara. Nossa. Espetando a perna esquerda, cheio de voodoo, velho. Tô falando sério. Cheio de alfinete na perna do esquerdo do Neto. Um monte, assim, os que ele espetando. E os bonequinhos, assim, os voodoo, assim. E não tinha divisória de cabine. Era um pranchão. Irmão. Falei, caraca. E o Neto jogou pra cacete. Não adiantou fazer voodoo, pô, não. Os caras espetavam. Ele emitia o gol. Ele emitia o gol. O Ronaldo falou, quando veio aqui também. Ele falou que os caras da Bahia, quando ele foi jogar, um monte de bonequinho dele espetado. Ele falou, cara, vou tomar um tiro aqui no meio do campo. Ele jogou pra cacete também. E aí, nesse jogo do Pacaembu, eu lembro, eu tava transmitindo esse jogo, cara, muito triste. Eu fiquei muito revoltado, cara. Muito revoltado, porque foi um absurdo. Eu era moleque ainda. Quantos anos faz isso? Que foi esse jogo? Foi 90? 90, né? O Corinthians, não. Ah, o do Corinthians, tá? Não, não, o teu jogo do... Ah, o meu foi em 95. Foi em 95. Não, o meu foi em 95. Pô, faz o que? 20? 2005, 2015, 20? 30, 28 anos. Vai fazer 30 anos daqui a pouco. Nossa Senhora. 28 anos, cara. Que isso. 28 anos atrás. O pai já tava lá pela ponta direita. Tu entendeu? Ele não aprendeu ainda. Tá, não, não, não. E você quer chegar e sentar na janela. Eu fico escutando, cara. Ele não aprendeu ainda. Quando a gente fazia... A gente fazia o jogo inteiro, cara. Eu ficava só esperando. Catelanes, não vale nada. Mas o que que é isso? Eu tô esperando alguém dar uma furada, fazer uma besteira. Eu vou fazer a cena aqui. Comenta o jogo, eu vou fazer aqui. Eu vou ali do lado do Jamel. Vai. Eu narrando o jogo. Vem pro jogo o time do Corinthians. Bala foi surta. Nazirita levantamento na grande área. Afasta o zagueiro. Jamel, fala do jogo. Corinthians, 0-0 também pro fulano de tal. Então, fulano de tal tá muito recuado, né? O time do fulano de tal não tá atacando. O time do Corinthians é muito melhor. Porra nenhuma. Você tá parando merda pra caralho. Eu ficava do lado de mim no WhatsApp. Não, e daí... Ele não leva pra mim e fala porra nenhuma. A primeira vez... Porra nenhuma aí, porra. Não, a primeira vez que ele fez isso... Eu olhei assim, eu falei... Caraca. Você respondia no ar. Eu falei... Aí depois eu acostumei. E quando tinha o ponto? E quando tinha o ponto, ficava falando o ponto. Nossa, eu xingava ele. E o Jamel, porque o Jamel, ele ficava assim... Eu não tava capelando, isso aqui é o meu lado. E eu narrando o jogo, o Jamel ia comentar, eu olhava... Sabe porra nenhuma que tá falando besteira? Não sou de merda, não. É um comentarista de merda. Seu comentarista de merda. Ele começando a rajar. As primeiras vezes, ele guia. Ele fala o que que tá acontecendo. Não, porque eu não sabia. Eu falei... Será que é sério? Será que é brincadeira? E esse animal fazia isso, esse animal que você tá vendo aqui na minha esquerda. Eu não sei se vocês vão lembrar uma... Eu lembro que é da poça d'água. Não foi esse? Da poça d'água. Eu falei poça d'água. É, eu falei... Possa não, poça. É poça d'água. Aí eu falei... Não, o melhor foi. Tava chocando pra caralho no gramado, não sei o que. Eu disse... É, porque as poças d'água tão atrapalhando. Aí, Jamel. Aí, né? Realmente, tem muita poça d'água. Aí ele... Poça. Poça, sua anta. Não, não. Não, sua anta não. Eu, ele falou... Não, mas ele foi fora do ar. Ele foi fora do ar. Não, sempre fora do ar. Sempre fora do ar. Só que tipo assim... Aí eu disse... Poça, sua anta. Aí ele... No ar. É isso. Poça, poça. Não, muito legal. E eu não sei se vocês lembram, Duma, uma que a gente tava no Morumbi, foi. O capelante tava no gramado, o capriote na band. O girafa, o girafa. Aí, girafa. E eu e você na cabine, uma marofa, uma marofa. Maconha, lembra? Subiu um cheiro. Subiu um cheiro de maconha. E daí o capriote chegou pra você e falou assim... Pô, Ulisses, que remédio que você tomou hoje? Que você tá meio diferente. Daí a gente começou a falar. Eu falei, não tomei nada, não. A maconha é do que eu tomava. O cheiro tá aqui. Daí o capriote colocou aquela... Ai, Xoto, cheiro. E a gente começou a encarar. Cara, essa foi boa também, cara. Isso dá, mano. Essa foi boa. Essa foi boa. Você subiu da rádio também, né, velho? Ué, legal. Você tinha que voltar. Você tinha que voltar. É que o Jameli... E o jantar depois. Não, aí era maravilhoso. A diretoria tudo traíra, né? Os caras que coordenam o chefe. E aí, o que você tá achando, Jameli? Se eu falava ali, meu, não tá legal, você tava morto. Eu sei disso, cara. E eu falava, não, tá ótimo. Tá bom pra cacete. E aí, depois... Saí a escala. Isso aqui não vale absolutamente nada. Isso aqui não vale o que caga. Pra você ter uma ideia. Não vale. Isso aqui não vale. Saí a escala. Jogo. Ulisses, Jameli e Capelantes. Ele me ligava. Aí. Jamelão pela frente, hein? Não, era da hora. Não só tinha certeza que eu comprei. E daí, quando a gente ia que nem lá pro... Pra Arena do Corinthians, lembra? Que a gente pegava o carro, a gente pegava no meio do caminho, no metrô. Dava um trabalho da porra. Eu lembro um dia, cara. Eu lembro sempre com o meu carro. Ele nunca levou o carro dele pra Arena. O carro do Ulisses, ele botou pra lavar no pôr de gasolina. O carro veio brilhando. O carro veio assim, porra, uma nave, né? Eu entro no carro. Primeira coisa que eu faço, aperto o botão, baixo o vidro. Quando sobe o vidro, fica aqui todas aquelas marquinhas de água. Ele fala... Pô, eu botei o carro pra lavar, gastou uma grana, não sei o quê. E o Vini ficou todo manchado já de água. Mas isso foi pouco. A pior minha foi com o Vinícius. A com o Vini. O que ele fez? O Vini, recém-chegado de Campinas na Rádio Bandeirantes. Vamos fazer jogo em Mirassol, Palmeiras e Mirassol. Vocês foram até lá. É, tinha um jogo do Corinthians contra o Botafogo. Não, um jogo do Palmeiras com o Mirassol no sábado. Corinthians, Botafogo e Corinthians no domingo. Então a gente foi, ficou já em Ribeirão, foi pra Mirassol, transmitiu o jogo, voltou pra Ribeirão, ficou e fez o jogo. Que é longe, Mirassol. Saí. Eu chego na Band, o Vinícius, que tá hoje na TV Globo, no Sport TV. O Vini tá sentado lá fora, branco. Cheguei com um carro novinho, tinha acabado de comprar o carro. Falei pra ele assim, Vini, vambora? Ele falou, cara, não tô legal hoje. Comi uma coxinha. Comi, ó. Ele tomou tudo na noite anterior, cachorro. Aí eu falei, entra aí, pai. Vambora, qualquer coisa. Tô na Marginal, lotada Marginal. Ele falou, lição, eu vou vomitar. Falei, meu, abre o vidro e vomita pra fora. Não vai vomitar que dê no carro novo, né, garoto? Ele vomita pra fora na porta, assim. Ele lava a porta do carro. Irmão, vou falar pra você, o carro zero. Eu fui na Bandeirantes, parei no posto, comecei a ligar pra toda a diretoria da banda. Vice-presidente. Ele me ligou. Ligo, pensei aqui. Ligou, mano. Cara, eu já postei na rede social, já fiz o carro. Ligo, aí ligo pro Capriotti, que é o coordenador de esportes. Falei, meu, vocês me arrumam um repórter pra vomitar no meu carro. Vocês são de palhaçada. E o Vini se cagando de medo. Porque, tadinho, tinha acabado de chegar na banda e eu sacaneando. Liguei pra diretora, pra Thaís Freitas. Liguei pro Mário Bazei, né, porque era o vice-presidente. Falei, pô, mesmo me arrumaram um repórter, o cara vomitou no meu carro, velho. O vice-presidente, o Vini, meu, você vai me fuder. E ele escutando tudo, né? Do lado, né? Ou ele estará, vou morrer ali do lado. Meu, você não tem ideia. Imagina, deve ter sido agradável essa viagem até Mirasol. 400 quilômetros. Não, não, a cabeça desse tamanho. Já tava mal. Tá que pariu. Parei no posto, fiz ele lavar a porta, óbvio. Ele pega a bucha, sabão e lava. Lavou a porta. Mas vomitada. Quem nunca, né? Ah, quem nunca, né? Quem nunca, é. Dentro do carro. Você alguma vez? Puta que pariu. Nossa senhora. Você já até cagou dentro do carro. Já mesmo. Não, olha aí. É verdade. Parou na marginal e cagou no tapete ainda. Para, viado. Ah, não era pra contar? Desculpa. Corta aí, Cabide. Corta por aí. Até hoje, peru. Tá mal também. Até hoje, eu tô se cantando também. Mas também, né, Ulisses? Pô, quanta história, né, cara? Desde Oswaldo Cruz. Eu gosto de uma que você conta que você punha lá na hora do Brasil, que você ia jogar bola na hora do Brasil, cara. Essa é boa demais, cara. Essa quando você me contou, eu falei, puta, é muita sacanagem. Cara, eu era um gênio, né? Da Operação Plata. Um gênio. Não, da Operação era monstro. De mesa? Porra. Então, tinha assim, ó. Era a Voz do Brasil, Projeto Minerva, que era um educacional. Era um projeto que o governo dava nas rádios pra dar aula de português, aula de matemática. Da hora. Então, era educacional. Meia hora. Tipo aquele telecurso primeiro grau. Isso, isso aí. Eu acho que eu lembro disso. Então, era assim. Era a Voz do Brasil, Projeto Minerva meia hora e LBV mais meia hora. Quer dizer, era a Legião da Boa Vontade. Duas horinhas. Duas horinhas light. Eu ia jogar bola. Vinha todo o material. Eu pegava as fitas, nos Akai, e emendava, irmão. Põe um rolo desse tamanho. Duas horas de programação. Já soltava uma atrás da outra. Com vinheta tudo. A gente tinha que soltar a vinheta pra que acabava a Voz do Brasil. Então, ela vinha, a Voz do Brasil vinha gravada. Olha como é que conseguia distribuir, né? Impressionante. Negócio louco, né? Você punha no rolo, emendava a Projeto Minerva e já ia jogar bola. Pulava o muro. A rádio era aqui. Assim, o clube aqui. Pulava o muro e ia jogar bola. Aí, um dia, eu tô jogando bola lá e metendo gol, pai. Que era Milâncio pra braço. Te chutavam muito? Não, era magrelo. Não era gordão. Oi, como é que é? Era magro. Ah, pronto. Era só o pó da rabiola. Ah, pronto. Vou te mostrar uma foto mesmo. Você vai falar, é mentira. O que aconteceu? Cara, aconteceu. Come, é pobre. Começa a ganhar dinheiro. Começa a comer. Eu, o nego, falo, emagrece. Emagrece? Você não sabe quanto eu gastei pra ficar assim. O trabalho que deu. Porque eu tive que comer pra ficar de sacanagem. Pô, agora a sua coisa é boa, pai. Não, mas você tá fininho, velho. Tô, tô fininho. Aí, enfim. Copa do Mundo, você me ajudou muito. Esse filho da puta chegava com Burger King, 3 da manhã no quarto. Aí, pai, lembrei de você, trouxe um Burger King. Não vai comer? Gordo, vê Burger King? Pula dentro da sacola. Acabou com a minha vida, esse filho da puta. Traz um pau de Coca-Cola junto. Batatinha frita. Foi a última Copa, não vai mais. Aí, beleza. Aí, peguei, cara. Não, filha da... Batata frita, corta. Uma ventra da sacola. Eu lembro. Porra, dá morte se pegar no lanche do gol. Não passam nem as orelhas. É. Aí, peguei, cara. E tô lá, eu olho o diretor no da rádio, olhando eu jogar assim, capelando. Olhando eu jogando. Aí, eu falei, rapaziada, passei no lado do banco de reserva. Falei, deu uma moiada. O pai vai ter... Não, pô, nós estamos empatando o jogo. Eu falei, então, lança uma bola. Fiz o gol, 2x1. Nem comemorei. Baixei a cabeça e falei, eu falei, tudo bem. Ele falou, tudo bem. Por acaso, dono da rádio. Filho do dono, não é o dono da rádio. Filho. Por acaso. Não é o teu horário de trabalho? Eu falei, não, mas tá a voz do Brasil, projeto Minerva, ele bebe. Ele falou, mas quem que solta? Eu falei, eu não emendei tudo. Vai lá, bem feito. Você vai ver, não tem nenhum problema. Mas, lógico que tinha problema. Se para o Acai, desliga o computador, acaba a energia e ele para. Não acontece, não acontece. Não, já aconteceu. Aí, acontece, acontece. Escapa a fita, uma cagada. É. Porque você tinha que emendar a fita. Meu, era um negócio louca pela. Você punha assim... Você tinha uma régua que você cortava na diagonal a fita e emendava a outra. Da hora. Então, era uma sequência assim, perfeita, sabe? O que vocês fazem de corte hoje? Ah, uma teta. O telefone é, mas nós fazíamos com fita. Beleza. Aí, ele falou, amanhã cedo você passa na rádio? Tá bom, fui lá, terminei mesmo, tomei um banho. Fui para a rádio. No outro dia, passei de manhã. Ele estava assim, dentro de um estúdio, pequenininho, da parede ali. Eu entro aqui. Eu falei, pois não. Ele falou, você está demitido. Pode passar no RH, acertar a tua conta. Ele continuou, eu falei, mas por que você está me demitindo? Aí, ele falou, porque eu sou o dono da rádio. Ele era o filho, não era o dono. Eu falei, beleza. Fui embora. Falei, ah, dane-se também. Aí, deu tipo um tempo. O pai dele foi lá em casa. Porque é a cidade pequenininha, né? Seu Belmiro. Foi lá e falou assim, o que aconteceu? Aconteceu isso? Pô, mas você não pode fazer isso, né, garoto? Mas seu Belmiro, nunca teve problema. Eu faço tão bem feito e tal. Não, mas não pode. Tem que ficar lá, cumprir horário. Você pode voltar. Ele falou o que para você? Ele falou, não. Ele falou que eu estou demitido porque ele é o dono da rádio. Aí, seu Belmiro, não. O dono da rádio sou eu. Ele não manda por nenhuma. Você pode voltar. Olha aí, pai. Aí, vou ter que ir. Nossa, voltou grandão. Voltei, mas voltei na minha, né? Não sou igual você, que fica provocando o cara que você ferrou. Por exemplo, não vou ficar falando aqui... Caralho, só toma uma reta. Estou quieto aqui, cuzão. Vou ficar falando aqui, Goiás, perdeu de 5 a 0 para o Palmeiras. Aí, não vou ficar provocando os caras. Aí, o que que acontece? Aí, o que que acontece? Aí, o que que acontece? Tomou uma lavada, né? É, tem um monte de gente dando razão agora. Aí, o que que acontece? As coisas mudam. O mundo vai virando, sabe? Olha a maçã, vai virando, vai virando. E aí, cara... Fula dentro da sacola. Aí, velho, voltei para a rádio e fui embora. Sucesso total pelo Brasil. Ah, é? Pronto. Acabou. Eu contei para o Jamel isso aí. É, você me contou, mas... Cara, eu fiquei, cara, é sacanagem, né? Como que... Molecada, né? Vai jogar bola, cara. Tinha 16 anos, cara. Por que quem já não fez para jogar bola, né, velho? Já fizemos cada merda para jogar bola. Então, esses dias eu estava andando pela cidade, assim, e acabou o campinho, né, meu? Não tem mais campinho, né, cara? Ah, não tem... Hoje é tudo escolhinho, né? Eu fui para Campinas esse final de semana para fazer um evento para Stuttgart, lá para Porsche. E aí, nós fomos comer num restaurante que é no meio do mato, sabe? Então, você passa por Souza, Sousa, sabe? E aí, eu estava olhando tudo. Não tem mais campinho de futebol, cara. Porque, antigamente, você tinha um campinho atrás do outro, né? Ah, Várzea. Ah, e jogava na pracinha, jogava em todo lado. Hoje, a molecada não joga. Primeiro, você... Você não acha que isso é prejudicial para o futebol? Pô, total, cara. A gente perdeu a essência do futebol por causa disso. Você jogava a bola o dia inteiro. Você jogava a bola na escola, você jogava a bola no meio da rua, você fazia o gol com o tijolo, você fazia o gol com o tijolo. É isso aí, jogando na meia época. Poste. É, qualquer... O portão da casa da mulher que... Escolher um portão, porque se a bola caía dentro, aquela não furava a bola. Mas tinha... A do outro lado, se caía, já era. Já era. Rasgava a bola, jogava a bola rasgada. Então, te forçava a acertar o gol. Se você errasse o gol, acabava a bola, cara. E as bolas de capotão, você ia jogando no asfalto, ela ia... Linha, ia agascando, que é linha. Então, ela ia abrindo a bexiga. Isso. Da câmera. Era só o negócio preto. Aí você esvaziava aí. Um bigão pra fora. Isso, um bigão. Não, e aquelas bolas dente de leite que você chutava, fazia 14 curvas. Fazia assim. Era maravilhoso. Não, e o joelho que doía. E o tampão do dedo rasgado. As raladas no asfalto, o joelho e o lado da coxa aqui, estavam sempre ralados. Cara, assim, são coisas que a gente não vê mais isso, cara. É uma judiação. A gente vai na Ticoatira ali, né? Tem um campo que você fala que você jogou na Capela. O Capela joga em muito campo, Amador. Tem bastante ainda, Capela? Tem, né? Você joga ainda, né? Eu jogo. Eu tô voltando agora, por isso eu tô voltando no campo. Que isso, né? Que um gol por jogo aqui, pai. Nós jogamos juntos, eu sei mesmo. Ah, mas desenrola, viada. Tá ligado, né? Agora você consegue jogar, né? Que você tava no gol, só que você tava muito zoado, né? Eu jogava no gol porque eu era Robocop, né? Agora eu tô melhor, cara. Eu jogava de goleiro, cara. Não, mas campo de Varda tem. Só que a prefeitura, o que a prefeitura fez? Eu acho que é uma coisa, em alguns momentos, benéfica. Porque ela deu uma revitalizada em muitos campos. Então, muito campo que era aqueles campos de Varda, de terra baratilha, com um monte de sujeira, caco de vidro, que isso aí eu cresci nesses campos, eles colocaram aquele só site também. É, mas isso é bom, né? Então, é isso que é. O problema é que dá mais estrutura pro campo é legal. O problema é o campo que você tinha lá, de repente você volta depois de dois anos, tem quatro blocos lá com 20 andares e o campinho virou um condomínio. Isso, é isso aí mesmo. Isso é boa, cara. Isso em todo lugar. Agora, voltando pro foco da entrevista, vocês acabaram com o foco da entrevista. Você que contou as histórias aí do campinho. E ele que perguntou, foi isso aí do cara. Mas você não tem que perguntar nada. Você que respondeu o que a gente perguntou aqui. É, você dá uma segurada aí. Vai começar de novo, cacete. Você quer ir embora. Eu chego aqui, o cara me dá uma cuspida aqui no começo do programa. Agora eu vou. Peraí, esse cara é maravilhoso. Eu amo esse cara. E passamos de 30 mil inscritos no canal! Porra, velho. Vim lá no bagulho, mano. E o Capelanes deu uma cusparada no Jameli. Só pra você ter uma ideia. Como é que é a pessoa que vem aqui, como é recebida por esse animal. Você ficou feliz? Entendeu? Porque a gente passou de 30k. Ótimo. Muito obrigado a vocês aí. Devemos isso a vocês. Muito obrigado, viu? Valeu. Vamos pra mais. Vamos pra dentro. Vamos pra cima. É o seguinte. Aí você vai pro Santos. Você sai do São Paulo e vai pro Santos emprestado. Eu vou emprestado e no meu contrato tinha uma cláusula de que o Santos, sei lá, naquela época, não sei se era real, cruzado, cruzado novo, não sei o que. O dinheiro da época, se o Santos quisesse fazer a opção de... Tinha um passe ainda, né? Se quisesse fazer a opção de compra era que nem 10 prestações de 10 mil. Um exemplo. E daí o Santos no meio do campeonato fez, eu fui pro Santos. Daí fiquei, foi o ano que eu comecei a ir pra seleção, foi o ano que teve aquele brasileiraço, né? Que a gente foi bem demais. Daí eu ganhei bola de prata, fui pra seleção, fui convocado. Daí o outro ano eu joguei o pré-olímpico, tudo. Então o Santos pra mim foi uma situação muito legal de eu poder... Porque você perguntou por que eu fui pro Santos, né? Daí deu a... Eu cheguei pro Tele, eu tinha uma proposta pra jogar no Estrasburgo da França. Na... Em 94. Logo depois que acabou a Libertadores. E eu fui. Né? Porque meu sonho sempre foi ser, né? Um... Jogar na Europa e tal. Daí tem uma proposta, São Paulo e Estrasburgo. Daí aquele negócio de... De clube não deu certo, as coisas não deram certo. Daí eu voltei. Só que quando eu voltei, eu perdi meu espaço no Expressinho. Né? Foi na época que começou o Denilson, o Dodô, o Juninho. Daí eu voltei e fiquei no banco, daí eu falei pro Tele. Eu falei, e aí, cara? Como que... Né? Ele falou, olha, a gente aposta em você. Você é um cara que a gente entende que vai dar frutos pro clube. Mas você vai ter que esperar o teu lugar, meu. Pra você jogar, tem que jogar no lugar do Toninho Cerezo, do Leonardo. Fora esses caras. Cafu. Tranquilo, né? É. Tá fácil. Palinha, Miller. E ainda tinha a molecada, que era Juninho Paulista, Guilherme, quem mais. Daí começou a vir o Denilson, o Dodô. E daí eu falei, ah, então tem uma proposta do Santos. Eu quero ser emprestado. E aí ele falou, eu também acho. Você vai buscar seu espaço, a gente te ajuda e tal. O Tele foi um cara que pra mim foi muito bom, porque ele era muito claro. Ele te falava as coisas na cara, muito claro. E eu aprendi muito com ele. Aprendi muito com aquele time todo, né? Porque era um momento que eu tava de adolescente pra adulto. E eu tinha como referência, pô, Ronaldão, Zete, Raí, Cafu, o Antônio Carlos, o Leonardo, depois que chegou. Então a gente tinha como referência esses caras que, pô, não tinha o que falar deles, né? Era um exemplo. E a comissão técnica, né? Que era o Muricy, o Tele, o professor Moraci Santana, o Altair, que era o preparador, o seu Waldir de Moraes, preparador de goleiro, cara. Eu ficava vendo assim, eu falei, pô, esses caras tão perdendo tempo deles comigo, né? Claro, claro. O seu Waldir de Moraes chegava e falava assim, ó, você quer que eu cruze umas bolas pra você? Chega, o treino é nove horas, chega às oito que eu cruzo umas bolas pra você, pra você treinar a cabeçada. Falei, cara, o seu Waldir de Moraes falando isso pra mim, eu juvenilzão aqui, eu vou chegar às oito e chegar às sete e meia, cara. E ainda vou engraxar a chuteira dele. Então foi um momento muito legal. Você teve essa humildade, né? Ah, Luiz, acho que todo mundo tem, né? Tem cacete. Essa molecada de hoje é, acho que é tudo peré. Olha o Gabigol como chegou na Itália. Olha como chegou a perna desgraçada. O Gabigol, cara, o Gabigol tem uma história interessante. Mas ele é um cara querido, o Gabigol, né? Eu joguei com o Kili Gonçalves, um argentino que jogou na seleção, que a treinadora, foi treinadora, tava no Rosário Central agora, e o Kili era um dos caras da Inter, quando o Gabigol chegou. E eu tava muito tempo sem falar com ele, daí ele me ligou e falou, porra, caramba, contratamos aqui um ator de cinema, cara, aqui pra Inter. Que ele chegou, falou que chegou com um monte de gente. Eu não critico o Gabigol, porque é o mundo que ele aprendeu a viver. Só que o Kili, né? O Kili Gonçalves falou, pô, eu cheguei aqui com uma mão na frente, eu tô atrás, eu sozinho com a minha mulher, o cara chegou aqui com três assessor, com não sei o quê, com o cabeleireiro, com o cara da imprensa e não sei o quê. Então, essa molecada, eles não têm a culpa, eles são o fruto do sistema do que eles aprenderam a fazer, né? É que nem, pô, quando a gente começou, você narrava e tal, o repórter de campo entrava dentro do vestiário, cara. Você tava de toalha lá, o cara te entrevistava. E se você tinha alguma coisa com o cara, você falava assim, ó, pra você, capelhano, eu não vou dar entrevista. Ah, por que não? Não, por causa disso, disso, disso. E na hora falava. Então, tinha um relacionamento, né, com o repórter de campo, com o narrador, você falava com os caras, você acabava o jogo, você, que nem na Vila Belmiro, você abria a porta do vestiário, você tá na rua já. E daí, tava os carros da imprensa ali, você falava com os caras ali, né? Era um outro mundo, não tinha internet. O mundo mudou, né? Nossa. A gente não pode... Você acha que mudou pra melhor ou pra pior? Eu acho que mudou pra melhor em alguns pontos, que nem, cara, hoje você, a gente tá aqui hoje. O podcast é uma coisa, a internet é uma coisa sensacional. Só que também você fala assim mais, e o lado ruim? Lado ruim que com podcast, com... A gente hoje, a gente tá sempre vendo uma tela. Pode ver. Ou é a tela da TV, ou é a tela do computador, e a maioria das vezes é a tela do telefone, celular. A gente tá com a tela do celular aqui, cara. Se tivesse uma visão aqui, sem você precisar da tela, você ia ficar o dia inteiro. Então, isso é ruim. Por quê? Porque você, primeiro, você perde o contato pessoal das pessoas. Fica bitolado, né? Você só... Que nem você, pra você conseguir uma entrevista que você tem que fazer. Ir na sala de imprensa, esperar quem o Corinthians vai colocar pra lá. Esperar o treinador tomar banho, não sei o quê. E tem uns que demoram, se não demoram. A relação tá ridícula hoje. A relação é peça muito por culpa nossa também, pra deixar bem claro. Eu acho que tudo é uma evolução, mas tem algumas coisas que a gente tem que melhorar, cara. E tem essa parte, a gente tava falando da molecada, da base, não sei o quê. Porque, bom, ter o moleque do videogame, cara, o moleque quer jogar videogame, o moleque quer tá vendo o eSports, que não é o futebol só, não é o FIFA que a galera joga. Joga o LOL, joga esse monte de jogo que tem. Warcraft, tudo isso aí. Joga tudo isso daí, cara. E não quer jogar bola na rua, não quer brincar de pega-pega, não quer pular o muro. Não sabe pular o muro. Vai pular o muro, você arrebenta todo. Fora o perigo também que tá hoje, né, cara? Também, tem medo. Eu tô agora... Na minha época eu jogava taco na rua. Eu podia ainda jogar taco na rua. Quem nunca pegou a bola de baixo assim, saiu correndo, quebrou o taco batendo, jogando bola, pô. E você parava, você tirava a casinha pra passar o carro, né? Sim, total. Desse a primeira casinha de novo. Eu brigava na rua, assim, eu não sou muito de briga, mas acontecia de você pegar e brigar na rua e era só aquela briga e depois você separava e acabava. Hoje em dia todo mundo anda armado, aquela preocupação inteira e tal, a coisa mudou demais. E a boleirada tem medo da rede social também. Por isso que os caras são cada vez mais num casul. Você pode falar com propriedade que você conversa com vários boleiros, né? Cara, a gente teve um problema lá no Santos quando eu era gerente com... com o goleiro, cara, que depois aí começou aquela briga que ele falou, ah, eu ganho mais... Ah, eu ganho mais por semana o... Felipe? O Felipe, o Felipe, que era o titular do time. Isso. Por causa de uma declaração que ele deu, que ele falou, ah, eu ganho mais numa semana do que você ganha no ano inteiro, o que você paga... Eu gasto com o meu cachorro... É, eu gasto com o meu cachorro que você ganha o mês inteiro. Quer dizer, ele falou isso, ele era o titular do Santos, ele era pra ser o cara do time do Neymar, de goleiro, todo esse... Campeão da Libertadores ele ia ser, porque ele era o titular. Sem dúvida. Daí ele saiu e entrou o Rafael Cabral, daí o Rafael, pum, foi embora. É verdade. E o Felipe tá onde? Aí você vê como... Ele tava, acho que, num time da Série B, eu fiz um jogo. É, mas sim. Mas era um cara que, por uma declaração que ele fez... E era um moleque de ouro, cara. Ele falou por falar, aquele negócio, tá lá, todo mundo botando pilha ali. Então, ele usou mal a rede social. Mas da mesma forma, imagina se o Pelé, na época do Pelé, tivesse rede social, cara. Quanto seguidor ele ia ter? Nossa, sim. Então, acho que tem tudo um lado que é melhor e pior. E naquela época também, né, Jamel? Na sua época também não tinha o tal do politicamente correto. Porque assim, a gente tem que tomar... A gente não tá falando que o mundo mudou. A gente tem que evoluir também como ser humano. Tem algumas expressões que não cabem mais. Tem algumas brincadeiras que não cabem mais também. Ah, mas é uma brincadeira. Mas tem brincadeira que não cabe mais. Concordo. E a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. A gente comete um ou outro deslize ainda, sim. Mas a gente tem que evoluir com o deslize. Eu, pelo menos, penso assim. Acredito que você também. Eu acho que a gente hoje, cara, a gente tem um mundo que é tudo muito dinâmico, né? O que eu falar aqui agora, tá todo mundo vendo. Se eu falar alguma besteira aqui, falar uma groselha aqui, é que nem a flecha, né? Você jogou a flecha, ela não volta mais. Se você fala uma coisa, já era, você não volta mais atrás. Mas eu vejo que a gente também hoje tem muito esse negócio de etiquar. Ah, esse cara é isso, porque falou isso. Cancelar. É, cancelar e bloquear. E não é assim, cara. Eu tenho os amigos que, cara, desde hoje eu chamo. Ô, Narigudo, não sei o quê. Ô, Negão. Um dos melhores amigos meus, eu chamo de Negão. E é Negão. E não vou mudar, cara. Porque não é desrespeito, não é racismo, não é nada disso. Até o carinho. Muito carinho. Porque você tem essa intimidade de chamar ele assim. O Japa, ô, ô, o Japa. Pô, chama o Campeonantes agora só de gordo. E aí, gordo, beleza? É, então. E sempre teve isso, né, cara? Sempre teve o gordinho, sempre teve o devagar, sempre teve o quatro olhos. Na nossa época eu não tinha bullying. Só que eu pratiquei muito bullying quando eu era psicológico. Eu sempre fui inquieto, sempre fui... Assim, brincalhão, sempre tinha o saco. Mas quantas vezes... Mas eu acho que... E daí vem o outro lado. É que tem o bullying do mal e o bullying do... Exatamente. É meio que o bullying do bem. Quantas vezes você não zoou aquele cara, o cabeludão lá na cara? O cara joga o negócio da cabela? É, tem também. Tem muito mimimi também. Me fala uma coisa. Aí você vai para o Santos. Assina contrato e tal. Compram você, aquela coisa toda. Aí vai aquele Santos fortíssimo, né? Foi, foi. Muito forte, né? Títulos. A gente foi vice-campeão do... No Brasil. Do brasileiro. E daí no outro ano a gente já... No Paulista a gente chegou nas finais. Não sei. É que no outro ano eu já fui para a seleção. E acontece que nem está acontecendo agora. Eu fiquei uns... Eu e o Narciso do Santos, a gente ficou uns três meses. Nossa, o Narciso jogava muito. Não, o Zagueiraço, o Zagueiraço. O Narciso era... Giovani. Aquele time era sensacional, cara. O Giovani jogava muito também. Está louco. O Giovani, Ulisses... Ou ele foi... Que eu joguei junto. Junto, no mesmo time. Eu acho que foi o melhor cara que eu joguei. Impressionante. Era o negócio... Eu joguei contra... Contra, cara... Domínio de bola, chute, cabeceio, postura, posicionamento. O Giovani, cara, tinha lance que no começo, que a gente começou a jogar junto, que eu não acreditava muito nele, né? Que... Sabe quando o goleiro quebra a bola e a bola vem em três metros de altura? Eu pensava, o Giovani vai subir, vai dar aquela casquinha, eu vou correr atrás dele para pegar a bola na casquinha. Cara, a primeira bola eu corri, ele subiu dois metros, botou no peito, dominou a bola. Na segunda eu já não fui mais, cara. Falei, pô, joga a bola no pescoço do cara. O cara domina a bola e dá a redondinha para mim, meu. O Giovani é sensacional, cara. Cara, que jogador, cara. Que jogador. Era o 10, né? Era o 10. Jogava com o 10. Vou fazer uma pergunta. Você que viu muito o Giovani jogar, ouviu uma boa parte. Se o Giovani fosse um atleta profissional, ele poderia ter sido tratado como um gênio da bola? Mas como profissional? Entenda o profissional. Era um cara que, assim, pelas coisas que a gente acaba ouvindo, de pessoas que trabalharam com ele, você pode jogar com muito mais propriedade, ele não era aquele cara tão focado em alguns momentos, sabe? Era um cara mais relaxadão e tal. Se ele fosse um cara totalmente centrado, ele poderia ter atingido o ápice da genialidade. Coisa que ele foi um gênio também em alguns momentos. Eu acho que, eu vou discordar um pouquinho de você nessa parte do centrado tudo. Eu acho que se ele tivesse mais marketing, se ele fosse um cara mais extrovertido e desse mais entrevista, falasse mais... Ele não gostava da entrevista. Até hoje, cara. Até hoje eu não gosto de falar no telefone. Eu quero falar com ele de vez em quando. Eu tenho que ligar para ele e demora dois dias e eu tenho que ligar para a mulher dele porque a mulher dele avisar ele que eu estou tentando falar com ele. É o Giovanni, ele é assim. E a gente morou junto, dormia junto lá no quarto, que era dupla nos quartos antigamente. Hoje já mudou também. É outra coisa que mudou. O jogador fica sozinho. Antigamente era em trio ou em dupla. Você ficava. Então, você convivia com o cara mais do que com a tua família. Então, o Giovanni, eu fiquei um ano praticamente todo. Viajava, ia para excursão, era concentração, tudo. E eu acho que se o Giovanni tivesse mais marketing, falasse mais e se expressasse mais, ele seria muito mais. Eu acho que acontece uma coisa com o Rivaldo também. Entendi. Mas só para deixar claro, não é minha opinião em relação ao Giovanni. É que você conversando com várias pessoas... Ah, o Giovanni, tinha jogo que ele estava meio unhaca, sabe? Tinha dias que a gente... Chegaram a falar que o Giovanni era igual a Alex, que tinha jogo que se desligava. É, exato. Eu já ouvi muito disso. Mas não conheço a profissionalidade do Giovanni, claro. O Giovanni, o negócio dele tinha dia que... No treino, no jogo não, mas no treino. Que quando a gente chegava de manhã para treinar, ia se trocar, você olhava para a cara dele e você falava assim, é melhor você ficar no vestiário. Ah, então, eram essas coisas que a gente já ouviu. Era meio unhaca às vezes, sabe? Era unhaca, ele ia lá. E ele falava, pô, Jamelão, hoje não toca bola em mim. No treino, no treino. Cara. Mas daí, e no jogo, quando ele queria... Desenrolava, desenrolava, o cracass. E daí eu fui para o Santos, porque o seu Juan Fieger me comprou do Santos e me fez um plano de carreira, cara. Ele falou assim, a gente vai tirar o teu passaporte comunitário para você jogar na Europa como comunitário, como italiano, que eu tenho a descendência italiana. Eu vou te emprestar para o Japão. Durante esse um ano, você vai jogar no Caxio Arreixo. E depois, quando acabar o teu contrato, você vai jogar ou no Mallorca ou no Zaragoza. Então, você vai para o Santos. Do Santos. Fica quantos anos o Santos? 95 e 96. Dois anos. Aí, vai para o Japão. Vai para o Japão. Mas já com uma proposta, um pré-contrato já com o Mallorca ou com o Zaragoza. Então, olha o seu Juan Fieger, como ele era, cara. Era o cara sensacional. Ele me comprou do Santos, eu acho que por 4 milhões de dólares na época. Estava servando a grana, hein? E me emprestou para o Japão por 1 milhão. Quer dizer, ele já tirou 1 milhão da operação toda. Daí, quando ele me vende para o Zaragoza, acho que foram por 6 milhões. Então, quer dizer, em um ano... De dólares. De dólares naquela época. Eu não lembro quanto valia, o que era. Movimentou 11 milhão essa brincadeira. Mas, cara, olha como ele veio. E nessa aí, foi na mesma época eu, Sávio, Rodrigo Fabri e Zé Roberto. Caraca. Que era o Rodrigo Fabri e Zé Roberto da Portuguesa, eu do Santos e o Sávio do Flamengo. E eu só não fui jogar no Real Madrid, porque o Real Madrid estava precisando de um atacante. Puta. Só que canhoto. Não. E daí levou o Sávio. O Sávio e o Zé Roberto foi depois. E o Rodrigo. Então, eu cheguei... Caraca, velho. Capelanes e Ulisses, cara. Eu cheguei a almoçar aqui em São Paulo. Seu Figer tinha ali no final do Augusto. Ele tinha um escritório ali, lá da família Mancini, ali no restaurante. Uma delícia lá. E daí eu fui almoçar com o Lourenço Sanz, que era o presidente do Real Madrid. Eu não sabia quem era. Você está de sacanagem. Você entrou o Lourenço Sanz, o Seu Figer, o Marcel aqui e eu. E começou a... Você não sabia que era o presidente do Real Madrid? Eu não sabia. Daí o Seu Figer começou a falar comigo em espanhol. Eu falava espanhol um pouquinho e comecei a falar e tal. Daí depois que acabou a reunião lá, a gente almoçou junto, cara. Com o Lourenço Sanz, cara. Era o presidente do Real Madrid. E daí, a hora que acabou, ele falou... Pô, Jamelio, o cara gostou de você pra caramba. Era o presidente do Real Madrid. Ele queria ver com você como você era, como se desenvolvia e tal. Só que, pô, ele precisava levar um atacante canhoto, cara. Ai, cara. E eu falei... Caraca. E depois você vê como que a vida é do futebol. Umas atitudes, umas situações que eu nem imaginava que era o cara. E daí eu fui pro Zaragoza. Mas fez história lá, né? Fiquei lá. E no Zaragoza? Fez uma história boa lá. Ah, lá no Zaragoza é muito legal, cara. Eu sou mais conhecido no Zaragoza do que aqui em São Paulo, em Santos. Ah, mas você é rei. Lá em Zaragoza... Você, Mauro Silva, tudo isso. Pô, Mauro Silva tem rua lá em Lacorunha, cara. Você também tem rua em Lacorunha, em Zaragoza? Não, não cheguei nesse ponto. Eu tenho um sanduíche lá. Ah, é? Tem uma lanchonete famosa lá. Ah, é um x-tudo. É, deve ser aquele que não é dela, né? Aquele que vai... É calabresa, é carne de porco, é... Salsinha, carne de porco, calabresa, frango, frango. Peixe, vai tudo lá, né? Um quilo e meio de queijo, um quilo e de presunto. Mas tem mesmo, tem uma lanchonete... Em Zaragoza? É. Eu vou lá só pra te comer. Vamos lá, vai lá. Olha lá. Um sanduíche, né, Capelani? Ou não. Ou, eu tô falando assim, você não precisa ir até lá, né? Tô aqui já, vamos... Mas é muito legal. E lá em Zaragoza, cara... Você foi recentemente pra lá também, foi com decorado, né? Foi muito legal. Aconteceu comigo, em Zaragoza, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu fui... Já foi, foi antes da pandemia, faz uns quatro anos. E lá em Zaragoza, eu vou, eu ando tudo a pé, né? E lá tem o trem, tem o tipo, só que o metrô de superfície e tal. E eu fui assistir o jogo. A televisão de Zaragoza, né, me convidou pra ser comentarista num jogo, pra assistir um jogo, sabia que eu tava lá. E eu fui e saí do hotel que eu tava, a pé, peguei o trenzinho lá, né, que vai até o estádio. Na hora que eu entro no vagão, tá? A torcida do Zaragoza indo pro jogo. Pô, os caras começaram a cantar a minha música. Eu tinha uma musiquinha que era muito legal lá. Como é que era? Era... Putz, eu não sei se é Beethoven ou Mozart, era assim... E eles ficavam cantando. Pô, que legal. Cara, ó, eu fico até arrepiado, cara. Eu entrei no trem. Que top. Os caras começaram a cantar isso dentro do trem, todo mundo pulando e cantando. Você estava sozinho? Eu sozinho, cara. Eu quase caí, comecei a chorar, abraçar os caras. Eu falei, pô, depois de tanto tempo, eu voltar os caras a cantar a minha musiquinha. Ou o Evairo que fez, também, nesse último final de semana com a Atalanta. Você chegou a ver? Exato, cara. A torcida lá pilhando. É repinha, cara. É repinha. A gente vai ensinar vocês lá. É incrível, cara. Eu cheguei no estádio chorando. O cara queria narrar comigo. O que aconteceu? Eu falei, não, cara. Aconteceu isso, isso, isso. Eu cheguei chorando no estádio, cara. Muito legal. Muito legal, velho. E essa musiquinha aí, depois fica na cabeça... Muito bonita a música. O brasileiro é melhor que o Pelé. É, o cara ainda fala assim, tem um brasileiro que joga futebol melhor que o Pelé, cara. E você achou algum momento que você foi melhor que o Pelé? Fui dez vezes, né? Outra história, também, é do Pelé, cara. Eu estava no escritório do Seu Figer, né? E daí, no Seu Figer tinha várias salas, assim. É, no escritório. E ele tinha, por trás, né? Era um corredor que ele saía de uma sala na outra e ele não passava pelas salas. Ele tinha... Então, ele entrava na sala da frente da outra e ia fazendo isso. E eu estou lá com ele numa reunião. Primeiro que, a cada reunião com ele era uma aula, né? Porque ele ligava o presidente do Bayern de Munique e ele falava em alemão com o cara. Daí, ligava o cara do Real Madrid e ele falava espanhol. Daí, ligava o outro e ele falava em inglês. Ele falava em francês. E só ligava o presidente do Paris Saint-Germain, o presidente de São Paulo, o presidente do Flamengo. Só pica. É. E daí, eu estou lá na sala dele e daí eu começo a escutar. É, então, entende. Não sei o quê, entende. Então, eu falei, caramba, tem um cara... Ronaldo fenômeno? Não, tem um cara imitando o Pelé, né? Tem um cara imitando o Pelé aí do lado. Daí, de repente, cara, abre a porta, o seu Figueiredo aqui, eu aqui e tal. Vem um cara por trás de mim e fala... E aí, hein? Ainda bem que você jogava com a 9, não jogava com a 10 no meu time. Era o Pelé, cara. Só isso. Eu olhei para trás e falei, meu... Aquele negócio, né? O Pelé, cara, foi falar comigo ali... Por isso que você falou do Pelé, né, cara? É uma coisa que... Era uma pessoa, cara, que se você ficava na frente dele, você não... Você não sabia como agir, cara. Você abraçava ele, você fazia assim, você dava... Teve outra... Mas uma humildade pura, né? Eu estou falando para a galera. Mas aqui é para você falar mesmo. Eu estava falando... Mas uma baita humildade, Pelé, né? Com todo mundo, né? A gente, na época de 2010, o time do Neymar, né? Eu era o gerente de futebol. Você era o gerente de futebol. Eu era o diretor executivo lá. E daí estava com o Edinho. O Edinho era auxiliar. Daí, um dia, o Pelé convidou a gente para ir na casa dele no Guarujá para fazer um churrasco. Puta! Fazer um churrasco na casa do Pelé. Eu falei, caraca, meu... Eu vou de terno, gravata, vou de bermuda, vou de chinelo, vou de frac. Vou na casa do Pelé, meu. O Pelé está me convidando para fazer um churrasco na casa dele. Daí, a gente chega, cara, na casa do Pelé. O time todo ou só... Não, foi eu, a comissão. Estava o Dorival, estava o Marcelo Martellotti, o Ivan. Estava o Edinho, né? Acho que estava o Denis, que agora é o auxiliar do Mozart, do treinador. Daí, a gente chegou na casa do Pelé, cara. Na hora que você entra, uma baita foto do Pelé, atleta do século, aquele multitroféu, não sei o quê. Daí, veio o Pelé, cara. Chinelo havaiana, com shorts, com pano de prato aqui no ombro. Entra aí, entra aí, que está saindo a linguiça aqui, não sei o quê. Eu falei, cara... O Pelé está fazendo churrasco, cara. Daí, eu comecei a sacanear. Falei, pô, Pelé, está faltando sal nessa picanha aí. Você não sabe fazer churrasco? Você me convida para a tua casa, não sabe fazer churrasco? Daí, ele dava risada e brincava. E daí, eu fui com a minha mulher e com o meu enteado. O meu enteado tinha 3, 4 anos, que ficou brincando com as filhas do Edinho, as netas do Pelé. E ele tinha um telão gigante. Botou filme lá, sei lá, do Bob Esponja, para a molecada ver lá. E a gente foi no churrasco com o Pelé e conversando, ele contando as histórias, brincando e não sei o quê. E falando. Pô, imagina, cara. O Pelé fazendo churrasco para você... É inimaginável. E eu queria ter o celular, que na época ninguém tinha o celular. A gente não tem duas, três fotos disso, cara. Mas é uma história que grava na minha cabeça. E daí foi. Daí o Pelé fez pipoca. O Pelé fez pipoca e levou para a molecada e ficou vendo o Bob Esponja com a molecada lá. E a gente no churrasco. Daí acabou. Acabou o churrasco, né? O João, que é o meu enteado, tinha 3, 4 anos. A gente estava voltando do Guarujá para Santos. E daí tinha uma foto do Pelé. Sei lá, empreendimento, Pelé, construtora, não sei o quê. A foto do Pelé. Daí o João olhou para mim e falou assim. Ah, olha lá. Aquele tio que fez pipoca para a gente está na foto ali, cara. Olha o molequinho, cara. De 3 anos. Não sabia o que era o Pelé. E falou assim. Aquele tio lá que fez pipoca para a gente está na foto ali, cara. Que isso. Imagina. Você vê a humildade que era o Pelé, né, cara? A brincadeira. Que que era o Pelé, cara. Que história. Demais. E eu agradeço esses momentos. Porque, cara, a gente vira e mexe com o Dorival. Fala, lembra aquele dia, cara? E a gente não tirou uma foto, cara. A gente era uns tontos, né? É verdade. Você estava dirigindo o Santos. É verdade que você barrou o Denilson? Denilson só acha isso. Que você barrou ele de ser contratado. Eu já falei com ele várias vezes, cara. Quem teve alguém, sei lá, que contou para ele? Ele falou. A gente conversou outro dia. Ele ficou pé da vida comigo porque ele achou que era verdade. Até o dia que a gente sentou. Eu falei, Denilson, porra, caramba, meu. Fiquei sabendo. Alguém me falou. Eu falei, pô, Denilson. O que você falou? Eu acho que foi você mesmo. Eu falei, pô, Denilson é meio pé da vida com você. Está chateado com você porque falou que você barrou ele no Santos. Por quê, cara? Eu falei, por quê? Ele falou, não, que você era o dirigente lá do Santos e que você não quis que ele fosse para lá. Eu falei, pô, primeiro, cara, eu não tinha caneta e autoridade para barrar ninguém. Segundo, não faz gol. Não. Segundo, eu não gosto dele. Não, eu falei, cara, Denilson, olha, juro por Deus, cara, em momento algum aconteceu alguma coisa disso. Alguém que falou isso para você ou está com maldade com você, comigo, alguma coisa. E eu falei, cara, nunca aconteceu isso. E durante muito tempo. Foi verdade mesmo, cara. Eu via que tinha, a gente se encontrava, eu via que tinha alguma coisa com o Denilson. Eu falei, pô, será que o Denilson está perdendo a vida comigo por alguma coisa que eu não sei? E foi, alguém falou para ele que eu barrei ele lá, que ele não queria, que ele não era jogador para o Santos, sei lá. Mas rolou resenha dele para o Santos? Não, na época não está rolada. Ele estava indo para o Palmeiras. Sim, ele estava fazendo um tratamento, o Palmeiras abriu as portas. Em momento nenhum teve, de nenhuma, como se fala... Tipo, na mídia, alguma coisa desventilada. Nem na mídia e nem numa possível contratação do Denilson. Não teve, porque já estava muito claro que ele ia para o Palmeiras, não era uma coisa que... E daí a gente conversou e daí eu falei, pô, Denilson é assim... E daí ele falou, o Denilson é um cara, nota mil, coração. Daí ele falou, foi, aconteceu isso, 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 mas eu quero falar se é verdade. Eu falei, Denilson, cara, eu te conhecia de moleque, cara. Eu dava carona para o Denilson quando ele começou no São Paulo. Eu tinha um fusquinha branco, cara, que foi o meu primeiro carro que eu comprei. Eu dava carona para o Denilson. Eu falei, Denilson, você acha que se eu tivesse alguma coisa de eu te barrar ou falar alguma coisa... Eu ia ligar para você, cara, eu ia falar com você, falar o Denilson... E quem é que barrou ele? Ou não teve ninguém? Não teve ninguém, Ulisses, não teve ninguém, não chegou nada lá, cara. Ou se chegou, foi por outros caminhos. Você sabe que o futebol liga, todo mundo liga, o diretor, o conselheiro, que é amigo. E alguém deve ter falado, o Jamel, que não falou nada. Mas que ele não queria ter o Denilson com o Santos? Pô, caraca, ainda mais... E ele estava bem, ele foi para o Palmeiras, ele foi campeão no Palmeiras. Ele foi Paulista. 9 e 8. É, um cara que... 2008. Não, foi 2008, cara. 2008. Mas é... O Ulisses tem uma história, que ele sempre fala aqui, que eu acho uma história, pô, fantástica. E é sobre o Neymar. Você trabalhou com o Neymar. E aí, queria que você falasse um pouco sobre ele. E principalmente também, já que você fez parte daquela comissão, junto com os auxiliares, com o Dorival, aquela treta que todo mundo lembra, né? Que foi um negócio do pênalti, vai bater, aí ele se reclama. A gente conversou muito com o Dudu da Senna, né? Já sobre isso. E o Edu era o capitão daquele time também. Aí o Neymar, naquela oportunidade, desrespeitou o Edu. Desrespeitou todo mundo, né? O Dorival, desrespeitou todo mundo. Era moleque. E eu queria saber como que vocês contornaram aquela situação. Porque, de fato, cara, você já contou uma história envolvendo o Pelé. E hoje vai contar uma história também envolvendo um dos principais jogadores e atividades do mundo, né? Bom, aquele dia foi um dia que eu acho que foi o pior dia na vida do Neymar como atitude, né, cara? Ele não era assim. Ele era um moleque de ouro. Faz muito tempo que eu não falo com ele. Acho que a última vez que eu falei com ele foi num evento que ele fez no Instituto dele da Red Bull. Eu fui comentar pra Red Bull em espanhol. Aquele joguinho que você fazia o gol e saía um. Começava quatro contra quatro. Tipo o Fifa Street, vai. Saía e tal. E eu fui lá, conversei com ele, conversei com o pai dele e tudo mais. E o Neymar era um moleque de ouro, cara. Eles faziam besteira mesmo. Moleque, né? Se eu te falar o que eles aprontavam... Não é que deu trabalho muito lá, não? Muito trabalho, cara. Muito trabalho. Só pra você ter uma ideia, um dia... Eu tava em Santos. Eu fiquei em Santos praticamente dois anos, vai lá, trabalhando em Santos. Se eu fui na praia duas vezes, foi muito. Porque não dava tempo. E eu morava na frente pra praia. Muito trabalho. Não dava. Daí um dia tava aquele sol maravilhoso, concentração, jogo no domingo. Sabadão, acabou o treino. Eu falei, ó, fui. Vou pra praia. Tô na praia, tomo uma cervejinha lá com o pessoal jogando futebol. Liga um segurança do Santos. Puta. Jamelão. Os caras me chamaram Jamelão lá, né? Ô, Jamelão, deu merda aqui. Eu falei, resolve aí, cara. Tô na praia mesmo. Eu tô aqui há oito meses. É o primeiro dia que eu ponho o pé na areia, cara. Não. O Neymar e o Wesley saíram na porrada aqui. Não, o Neymar não. O Robinho e o Wesley saíram na porrada aqui, não sei o quê. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, eles tão jogando sinuca. Daí, não sei o que aconteceu. O Neymar, o Ganso, não sei o quê. Ele falou assim, ah, Wesley, duvido você quebrar o telefone do... Não, fala pro Robinho. Robinho, eu duvido você quebrar o telefone do Wesley. Jogar o telefone no chão. Concentração, jogando sinuca, concentração. Daí, acho que o Robinho foi e jogou. O telefone quebrou o telefone do Wesley. E o Robinho tinha um carro, cara. Um carro que nem os... Os que o Ulisses usa, é. Os que o Ulisses tem. É que o Robinho era dele e o Ulisses é alugado, né? Era um super... Era um outro carro. Era uma outra marca. Era uma outra marca. O Wesley saiu, cara. Quebrou o carro. E o taco de bilhar deu no retrovisor do carro do Robinho. O retrovisor do carro do Robinho devia fazer uns seis carros que eu tinha na época. O retrovisor do carro do Robinho. Daí, uma confusão. E eles falando, puta, Jamel, você tem que vir aqui, não sei o que. Eu falei, puta, eu vou. Saio da praia, eu vou lá. Já com a cabeça assim. Falei, puta, o que eu vou falar pro Robinho e pro Wesley? Os caras se davam bem pra caramba. A hora que eu entro na concentração, assim, tá o Robinho e o Wesley. Um abraçado com o choro. Ah, meu irmão, eu te amo, cara. Puta, a gente fez merda, mas eu não sei o que. Só pra você ter a ideia de como que era aquele time, cara. Então, era muita emoção. Era a molecada fazendo besteira. E o Neymar, cara, nesse dia ele foi mal demais. Porque ele desrespeitou o Dorival, desrespeitou a gente da comissão técnica. Desrespeitou os companheiros. Desrespeitou o adversário também, né? E daí, o que deu aquela confusão, que foi a barra que a gente tinha que segurar. Eu era o gerente de futebol, eu tinha que controlar. Acaba o jogo na vila, você conhece a vila, o Ulisses também conhece. Você não consegue sair da cabine. A gente ficava na cabine, do lado das cabines de rádio. Ah, vocês ficavam lá em cima? A gente ficava lá em cima. Ficava eu e o Ivan com o rádio, falando com o Dorival, porque o Dorival tinha o ponto. E a gente ficava falando com o Dorival. E eu ficava junto com o Ivan, o Ivan Izzo, né? O auxílio dele, a gente ficava lá em cima. Daí, o que a gente fazia? E a gente sempre esperava, acabava o jogo, os caras desciam, a torcida ia embora, a gente descia, ia pela rua e entrava no vestiário. Tinha que passar no meio da torcida, né? Tinha que esperar dar uma envasiada e tal. Daí, esse dia, cara, quando deu a confusão, eu falei pro Ivan, vamos sair antes, que vai dar confusão lá embaixo. O Ivan também falou, vai dar, porque o Dorival tá puto. E o Neymar fez merda e não sei o quê. Daí, a gente saiu antes e foi pro vestiário. Faltavam uns 15 minutos. Foi um jogo fácil, o time ganhou bem. Foi um jogo tranquilo. O Alemão botou aquele pênalti, né? Não, foi o centroavante, cara. O Marcel. O Marcel, acho que foi o Marcel que bateu. E, bom, chegamos no vestiário e ficamos lá. Daí, quando acaba o jogo, chega o Neymar primeiro, eu acho que foi o Neymar primeiro, e daí chegou o Dorival já depois discutindo os dois. É, não sei o quê, aquelas confusões de vestiário. Normal. Eu fui pra cima do Neymar e meio que segurando o Neymar assim, e o Ivan foi pra cima do Dorival e falou, não, deixa pra lá, vamos conversar isso amanhã. Vamos aqui, acabou o jogo e tal. Nessa confusão toda, o Neymar pegou e jogou um copo d'água no Ivan. Puta! Que tava segurando o Dorival na discussão. Mas foi tentar atingir o Dorival. É, não, aquele negócio, tira a mão de mim, jogou. Não foi de sacanagem pra jogar, pra machucar, não. Pra parar o negócio. Pô, daí virou. Daí o Dorival começou a segurar o Ivan. E eu segurando o Neymar. E a confusão, o Ivan. Daí começou a chegar os jogadores, daí acalmou tudo. E daí teve o pós, né? Que daí o Dorival falou, não pode ficar assim, tem que dar uma multa. Daí foi o que o Luiz Álvaro falou, né? A gente tem que punir o Neymar, mas não pode tirar ele do time, que é o que eu pensava também. Eu acho que a maior punição pro Neymar é uma punição financeira. E ele tem que jogar. Ele tem que jogar, porque ele tem que mostrar que ele é bom e que ele fez besteira, tem que pedir desculpa, mas ele tem que estar no campo, porque ele vai ter que jogar e vai ter que provar. É, porque quando você tira do campo, você não tá punindo o jogador. Não. Você puniu ele financeiramente. Você tá punindo o time. O grupo, ele tá punindo o grupo. E outra, meu, você tem o melhor jogador do campeonato. Wagner Love, final da copinha pelo Palmeiras. Cara. Que levou a mulher pra concentração. E outra, meu, você tem o melhor jogador do time, cara. O melhor jogador do campeonato, você vai tirar o cara. Dá. E daí aquela confusão. Daí o Dorival falava, não, tá bom, vamos lá. Daí quando tava dando assim, o Ivan chegava e falava, não, se fizer isso vai perder o grupo, não sei o que. Daí eu falava, não, vamos tirar metade do salário dele. Daí foi, aquele negócio, aquela semana toda, pra mim foi muito desgastante, porque eu tava no meio do negócio todo. E o presidente que não queria que ele saísse do time, a gente não queria, o Dorival também não queria, mas daí tinha que tirar. E daí veio os jogadores, daí eu discuti com o Edu Dracena. O único cara que eu discuti com o Edu Dracena, cara, que era o capitão do nosso time, que todo jogo a gente tinha um ritual, eu e o Edu. Acabava o jogo e tal, os caras, acabava o aquecimento, os caras se... Como se fala? Caulinho. O aquecimento, eu ia pôr a camisa do jogo pra entrar no campo. Eu vinha com a faixa de capitão, punha no braço do Edu, e dali boa sorte e tal, daí ele falava. Eu falava, Edu, ó, tá assim, assim, assado, pô, beleza, vai lá, fala, você é o capitão do time. Todos os jogos, cara. Nesse dia deu uma confusão, a gente voltou, depois disso aí, pro CT. Daí deu uma confusão do Edu, daí entrou o pai do Neymar, e daí entrou o irmão do Edu, daí eu falei, pô, Edu, daí o irmão dele queria jantar, daí eu falei, pô, Edu, não pode jantar, daí ele ficou puto comigo. Eu falei, pô, meu irmão vem jantar aqui. Eu falei, cara, não é questão de jantar, é questão de que, cara, tá uma situação, não sei o quê, eu pago um almoço, um jantar pro teu irmão, cara, não tem problema. É que tava a confusão dele, ele achou que eu tava querendo tirar o irmão dele dali, que eles são muito ligados, e não sei o quê. Depois a gente se acertou, fomos falar do Dorival, a gente conversou depois, muitas vezes, né, depois ele foi, até tem uma história legal do Edu Dracena, cara, que quando a gente chegou no Santos, queriam que ele fosse embora do Santos. Daí o Dorival comprou a briga do Edu, falou, não, o Edu Dracena vai ajudar a gente pra caramba, ele vai ser o nosso capitão. Queriam ou o Léo queria que ele fosse embora? Não, não tinha, isso aí é uma história. Não tinha problema com o Léo. Bom, ali tinha um problema de relacionamento, mas não tinha com a gente, era um negocinho, o Fábio Costa, o Rodrigo Souto, o Edu Dracena, são jogadores mais velhos, vamos tentar reformular o time, é aquele negócio que acontece quando vem uma geração nova, uma gestão nova. Normal. E daí a gente conversou, o Dorival falou, puto, Edu, cara, vamos ficar, o que você acha? Eu falei, cara, eu também acho. Já estava assim, o Edu é ex-jogador, não sei o quê, tanto ex-jogador que depois ele foi campeão no Corinthians, no Palmeiras e jogou mais 10 anos. Quando passou, foi campeão. 10 anos jogou, né? E com a gente, ele foi campeão, com a gente, capitão, foi campeão da Libertadores, capitão. E na Copa do Brasil, cara, o Edu contra o Vitória, o Edu faz um gol de cabeça lá em Salvador, cara, que foi o gol que deu o título para a gente, cara. Foi o gol do Marquinhos na Vila e o gol do Edu lá, que, cara, se não tivesse aqueles dois gols, a gente ia perder para o Vitória. O Neymar chegou a fazer um gol também, não fez? Meio de ombro, que ele cai no chão? Foi, acho que foi 2x1, eu não lembro se isso está. Mas o Edu faz um gol de cabeça que ele vai no terceiro andar e faz. Então, toda essa confusão do Neymar, até deu essa discussão com o Edu, e a semana foi muito conturbada. Nossa, ebulição. E daí, mas depois deu certo, o Neymar continuou, jogou, foi feito tudo. É que aquele time, cara, eu como gerente, eu tinha que ir falar com todo mundo. Então, daí ligava o cara do marketing, o Armênio Neto, do marketing, que era um fenômeno, o cara, ele ligava assim, o Neymar fechou um patrocínio, sei lá, com a Tênis Pé Baruel no Rio, terça-feira às 2 da tarde. Puta. Daí estava marcado treino na Vila, na Vila não, no CT, às 2 da tarde. Daí eu ia lá, com o rabinho entre as pernas, falava, Dorival, vamos liberar o Neymar, para ele ir no... Não, não vamos liberar, ele tem que treinar, e eu concordava, ele tem que treinar. Ele é jogador, né? Só que daí, vinha o cara do financeiro e falava, pô, Jameli, mas se não entrar o dinheiro da Tênis Pé Baruel, a gente não paga o salário no final do mês. E o Neymar tem que ir. Puta, então era um rolo, era o cara do marketing, o cara do financeiro, o Dorival, o Dorival com razão, pô, não posso tirar o Neymar do jogo da terça-feira, tem jogo quarta, para ele fazer um comercial. Daí, no outro dia, ligava o cara da assessoria de imprensa, o Maradei, você conhece? Grande Maradei. O Maradei ligava e falava assim, pô, Jameli, o Jô Soares ligou aqui, falou que quer que o Ganso e tal... Ah, e depois eu consegui, o time inteiro vai no Jô Soares. Só que, cara, é véspera de jogo. Como que a gente faz? E daí foi indo, era isso, cara, é demais. O time foi uma coisa impressionante, deu muito certo. Nossa, mãe. Deu muito certo. Para você ter uma ideia, o Luiz Álvaro, quando me contratou, ele não era o presidente ainda. Foi a eleição do Santos em dezembro, em novembro, ele falou, eu quero que você seja o gerente de futebol e vamos assinar um pré-contrato. Se eu ganhar, você está dentro. E daí eu falei para ele, eu falei, está certo, vamos acertar, acertamos o salário, como que ia ser, como que eu ia trabalhar, o que eu tinha que fazer e tudo. Eu só falei para ele, eu falei assim, eu não quero que você envolva meu nome na eleição. Eu não quero me meter politicamente no Santos. Porque eu sou Santos, eu gosto do Santos. Então, se for o Marcelo Teixeira, se for o Rueda, se for o Pérez, se for o Luiz Álvaro, se for os... Eu não quero saber, eu quero chegar na vila, eu sou Santos, eu não vou me meter em política, eu não vou ser candidato a nada no Santos. Quando vocês quiserem me contratar como roupeiro, eu venho de roupeiro, como jogador, como jogador, como técnico, como executivo. E daí ele falou, então tá bom, eu não vou te envolver no teu nome, ninguém vai ficar sabendo, vai ficar entre nós aqui. Eu, ele e o Fernando Silva, que era o cabeça de tudo lá. E daí, eu vou te pedir uma coisa, você vai ser o gerente de futebol, só que você vai me prometer que você não vai ser o cara que vai deixar o Santos sair pra segunda divisão. Eu não quero entrar pra história do Santos como presidente que caiu pra segunda divisão. Pra você ter uma ideia de como que era o ambiente que a gente tava enfrentando no Santos pra começar aquele ano em 2010. Caraca! O presidente tinha medo da gente cair pra segunda divisão, cara. Meu Deus! E a gente também tinha... Eu não tinha o receio de cair pra segunda divisão, mas eu tinha o receio de falar assim, cara, a gente vai ficar em oitavo, décimo, o time... Mas daí deu tudo certo, né? Apareceu o Neymar, o Gans, que já vinha vindo, o Luxemburgo já tinha lançado o Neymar. Muita gente fala que o Neymar é em 2010. Só que, pô, o filé de borboleta já tá no Santos, ele tá lá de trás. O seu Lima tá lá, o seu Zito, que pegaram o pessoal lá de trás. O Neymar foi só o final ali. O Gans, a mesma coisa. O Wesley... Mandaram todo mundo embora da base, sabe disso ou não? Eu não sei, né? O pessoal mudou bastante lá. Uma pena, né? Faz tempo. Nossa, revelou muito lá, hein, cara? E continua revelando, cara. É o negócio do raio. Cada hora cai um raio, cai, cara. Tem história, cara, do Santos, cara. Os gerentes de hotel, cara. Os gerentes de hotel vinham pra mim todos. Ele falaram, Jamelio, vem cá ver esse vídeo. Daí eu ia lá, né? Vê os vídeos. Daí tinha lá os vídeos, cara. Que que tinha? Os moleques. Os moleques aprontando. Entravam no elevador, saiam do elevador, entrava a gente, saia a gente, não sei o quê. E a gente lá. Essa é uma outra história também. Eu falei pro Dorival, a gente vai jogar em Porto Alegre contra o Grêmio. Acaba o jogo. O que a gente fazia? A gente ia todo mundo pro hotel. Todo mundo no hotel, fica aqui ninguém sai e tal. Daí os caras aprontavam no hotel. E daí dava confusão, com segurança, dava confusão com hotel, com os caras, a gente tinha que ver, dava bronca e tal. Então, no momento que eu cheguei pro Dorival e falei, Dorival, vamos liberar os caras, cara. Acabou o jogo. Ganhou ou perdeu? Vamos chegar e fazer a seguinte. Amanhã, o café da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas sai o ônibus pro aeroporto e vocês estão liberados até as 8 da manhã. Vocês são maiores de idade, vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês ficarem no hotel, vocês querem sair, se você quiser ir pra igreja, se você quiser ir pra boate, se você quiser ir pro restaurante, pô, a boate entreguei, hein, cara. Boate foi longe, hein, velho. Boate foi longe, velho. Na matinê. Na boate, né, não existe. Então, mas vocês querem ir pra balada, vocês vão, vocês querem ir no show, vocês têm amigo aqui, vocês podem sair. Porque daí eles iam e cada um tinha a sua responsabilidade, cara. Se a gente ficasse com eles no hotel, era uma equipe que tinha muita energia, os caras tinham muita energia. O que eles faziam em casa, eles faziam fora. E daí a gente fala, tá bom, vai jogar no Rio, vai dormir no Rio? Amanhã, 8 horas, café da manhã. Só que é uma coisa, o Dorival nesse ponto foi fera e a gente bancou o Dorival. Falou, ó, 8 e 1, vocês perdem essa regalia. Então, é 8 horas, é 8 horas. 9 horas saiu ônibus, 9 horas saiu ônibus. E os caras foram ponta-filho. Ah, porque você não perdeu o bagulho, né? A gente, foi uma troca, né? Aquela é a negócio de confiança, eu te dou, só que você precisa dar também. A gente faz essa troca. E daí o time foi as mil maravilhas, cara. Foi... Você fez muita coisa na bola, né, cara? Uma delas, ser gerente. Aí você já trabalhou como treinador, já fez praticamente tudo, né? Hoje, você teria vontade de voltar a exercer algum cargo dentro do futebol como treinador, como gerente, executivo, alguma coisa assim? Cara, eu continuo, né, no futebol, né? Como comentarista, continuo com... Tô com as escolinhas do Juventus, que é uma coisa que pra mim é minha terapia, né? Tem? Tem moleque bom lá ou não? A gente, Ulisses, a gente faz a escolinha. Só, né? A gente não é do time federado. Então, é a molecada que vai lá, que nem você põe teu filho na natação, no judô. Lá eles são no futebol. Então, é muito legal, porque a gente faz lá com crianças de 5 a 14 anos, adolescência, até de 14 anos. Então, chega um menino lá de 7 anos, você põe uns conezinhos, assim, pra ele fazer zig-zag, sem bola, ele derruba todos os conezinhos, enrosca o pé na escada. Fundamento, né? Fundamento. Não, não tem colenação nenhuma. Daí eu vou lá, a gente vai lá, né? A equipe nossa vai lá, ensina ele e tal. Cara, você vê na outra semana, meu moleque tá fazendo o zig-zag com bola. Daí você fala assim, cara, eu vou lá e eu me divirto, cara. Eu vou lá à tarde, eu rolo com os moleques na grama, brinco, eu levo o cartão vermelho, dou o cartão vermelho amarelo pros moleques. Fala, se não fizer isso, se me chamar de tio, 15 abdominal, é Jameli ou professor, não vem me chamar de tio, não sou teu tio. E daí os moleques ficam, no começo eles ficam assim, e daí eu falo, ó, você, você falou palavrão? Duas voltas no campo. Você pode falar palavrão, porque o futebol fala palavrão. Só que se você fala um palavrão bem colocado, né, você errou o gol, fala, puta que parada. Tudo bem. Agora falar pro outro, ah, moleque, vai tomar... Não, isso não. E daí os moleques ficam assim, cara. E pô, eu me divirto, é a minha terapia, cara. Vai moldando o caráter do menino. Muito legal. Então eu continuo nisso, e pra responder a tua pergunta, cara, eu tô dentro do futebol sempre, cara. Eu tô como instrutor lá na Comebol, né, dando aulas lá na Comebol. Tô como coordenador agora de um curso de coaching esportivo pra treinadores. A gente foi pra Bogotá, na Colômbia, ficamos lá pra 50 treinadores lá na Bogotá. Oi. O Peru já fui. E tamo fazendo isso lá na Comebol. Então eu continuo ligado, né, continuo com a empresa, né, com a Total Player, que a gente faz ingresso, sou sócio lá da empresa de ingresso. Então eu continuo fazendo. Agora, imagina, meu, vem o Santos, vem o São Paulo, principalmente o Santos e São Paulo, né, os times que eu tenho mais relação, e vem um time grande, e fala assim, pô, Jamel, você não quer ser coordenador, você não quer vir aqui como auxiliar técnico, ou pegar um time na categoria de base e tal. Não é meu plano. Mas, cara, tem coisas que te oferecem, cara, que você não tem como... Não dá pra falar não. Não dá pra falar não, né, Ulisses? Cara, não tem como não falar. O que você acha do futebol brasileiro hoje? Cara, eu acho que a gente é o melhor do mundo. Sério? Eu acho que a gente é o melhor do mundo, continua sendo o melhor do mundo. Ainda? Ainda. Só que a gente faz muita coisa errada, cara. Tipo? Tipo, a gente quer virar europeu. A gente tem que ser a gente. Eu tava na Comebol agora, teve um congresso lá, o presidente da Comebol, antes do Mundial da Argentina, foi antes da pandemia. Juntou lá todo mundo. Só pra você ter uma ideia, o Gary Pompido, o Pompido, que foi goleiro, ele é o responsável por essa parte dos cursos. Se chama Comebol Evolution. É uma parte que dá os cursos pra treinador, pra preparador de goleiro e tal. Ele é o responsável. E ele tava lá. Eu lembro, você lembra? O Mauro Silva tava lá. Eu sei que o presidente da Comebol chegou uma hora e falou assim, quantos campeão do mundo tem aqui? Levantou, tinha 20, acho. Campeão do mundo ou como jogador de clube como jogador de seleção. Então era... E a pergunta que ele fez foi assim, por que que Brasil e Argentina estão 20 anos sem ganhar título? Tanto no Mundial de Clubes como na Copa do Mundo. E a gente ficou, essa pergunta que você fez, cara. A gente quis ser europeu, cara. A gente quis pegar o que o alemão tinha de bom e a gente quis fazer igual. A gente quis pegar o tic-tac da Espanha que não é o nosso futebol, a gente quis fazer igual os caras. A gente quis fazer a força, ou não sei o que, a metodologia dos portugueses. Não, temos que jogar futebol. Os caras vieram aqui e pegaram o nosso bom e adaptaram pro deles. E aqui a gente quer mudar. A gente quer mudar o nosso e pegar o dos caras. A gente tem que pegar o que eles têm de bom e adaptar pro nosso. O que a gente falou, cara, a gente tem que jogar no individual, no um pra um. A gente não pode ser um time quadradinho, organizadinho, tudo. Não, o Brasil foi campeão porque era organizado, tem que ser organizado, lógico. A seleção, quando foi campeã, tinha os craques, tinha Romário em 94, depois o Ronaldo, tudo. Sempre tem os craques. A gente sempre foi. Foi o Garrincha, depois foi o Pelé. Enfim. Só que, meu, a gente tem que ser brasileiro, cara. A gente tem que jogar o futebol brasileiro. Eu acho que a gente é o melhor do mundo, os melhores jogadores estão aqui. Você pega qualquer estatística, quem mais vem de jogador? É o Brasil. Na Champions League, onde tem mais estrangeiro, quem são? Que nacionalidade? O Brasil. Quem mais vai pra Ásia? Quem mais vai pro Catar? Cara, quem mais vai pra não sei aonde? É o Brasil. Por quê? Porque a gente é bom. Cada hora aparece um. O Rodrigo, agora, no final de semana, fez dois gols na Copa do Rei. O Rodrigo, cara. E tem o Vinícius Júnior. Que foi a chincarada que perdeu o pênalti contra a Croácia. E já tem o Hendrik, que já vai. E daí aparece outro já. A gente é o melhor do mundo, Lícia. Estevão, do Palmeiras, que fala que é o novo Mercinho. Então, cara. A gente é o melhor do mundo. Só que a gente não pode. Nós temos a essência do futebol brasileiro, cara. O problema do futebol brasileiro é a CBF. Trabalha muito nisso lá pra gente ver. Até uma coisa que até ficou clara essa semana por causa do Luxemburgo, o negócio das palavras. Que daí agora tem o jogador terminal, o último terço do campo. Passe semifinal. Passe semifinal. Como que é o portador da bola. Eu acho que a gente tem que evoluir. Você tem que estar na evolução. Vai mudar os termos. Como muda os termos de tudo. A gente tem agora muita palavra em inglês, porque o mundo está mais aberto, globalizado. Box to box. Mas, cara, eu vejo... Box to box. Box to box. Até dá pra entender. Agora, jogador terminal e o portador da bola... Eu imagino um jogador deitado na maca, um soro aqui. Jogador terminal e o portador... Só que, cara, mudou. Meu avô falava center alfa. Falava quarto zagueiro, cabeça de área, stopper, o ferrolho. A gente mudou. A geração do meu avô falava uma coisa, do meu pai falava outra, a minha falava outra. Então, a gente tem que mudar. Só que tem algumas coisas, cara, que não dá, né, cara? E a gente tem que evoluir, cara. A gente tem que evoluir. Eu acho que é bom esse negócio de vir de treinadores estrangeiros pra cá. Mas, desculpa, borrifada. Quando você ouve isso do Luxemburgo na entrevista coletiva da semana passada, você concorda ou discorda? Por exemplo, tem muita gente que ouve e fala assim, tá vendo? Ele continua desatualizado por esse tipo de declaração. Você tá nesse time ou tá no outro? Eu acho que... Eu concordo discordando, né? Aquele negócio. Porque eu acho que o Luxemburgo sabe esses termos. Ele não usa. Mas se você fala último terço, ele sabe o que é último terço. Eu acho. Você fala assim pra ele, ah, então, o time tem que temporizar. Ele sabe que eu dou um passinho pra trás e ficar ali. Eu tinha um jogador, o Rodrigo Pontes. Foi meu jogador. Quando eu fui treinador no Marcílio Dias, o Rodrigo Pontes, você conhece bem, né, o Rodrigo Pontes. Você fala assim, vamos temporizar. Ele fala assim, cu de formiga. Vamos fazer... Ele gritava, cu de formiga. Porque era fazer ficar todo mundo apertadinho ali na frente do gol. Hoje você fala temporizar, cara. Olha a gíria que é um... Olha a alegria. Não, é que eu falei que não ia falar palavrão. Não ia falar palavrão aqui, mas eu falei. Eu nunca tinha olhado, nunca analisei um cu de formiga pra saber ser apertadinho. Você imagina um cu de formiga, cara? Não. Não passa nada. Era o que o Rodrigo falava, cara. Então, o Rodrigo falava outra... Não, acho que não era ele também, que ele falava o jogador 3M. Essa eu já te contei. Ah, essa é maravilhosa. Do jogador 3M, cara. Eu tava de treinamento. Não, não foi o Rodrigo. Foi um outro jogador. Não vou lembrar quem foi. Foi no Independiente de Limeira. Ele falou assim... Eu cheguei lá como treinador e ele falou assim pra mim... Você, eu respeito o que você tá falando. Às vezes eu não concordo você como treinador. Você fala umas coisas que eu não concordo e tal. Só que, pô, você é jogador 3M. Daí eu falei, cara... O Jordi. Jordi era o volante do time do Independiente de Limeira. E eu falava... Ele tinha uma fama de ser aquele cara sacaneava. Eu falei, putz, ele tá me... Os jogadores sabem tudo e ele tá falando isso na minha frente e eu não sei o que é. E os caras não investigaram e ainda ele tá tirando um salvo na minha cara, né? Não, é que o Jamel é um jogador 3M então eu tenho que respeitar. Então eu falei, caraca, meu. E eu louco desesperado como treinador pra saber... O que esse filho da mãe tá falando que eu sou 3M e eu não sei o que é. Daí por um, por outro o meu auxiliar foi lá, o preparador físico. Daí fiquei sabendo que era... Ele falava que era o 3M. O jogador 3M é o cara que jogou no Maracanã, no Morumbi e no Mineirão. E ele falava isso que era o 3M porque eu tinha feito gol no Maracanã, no Morumbi e no Mineirão. Então ele me respeitava porque era um cara 3M. Pô, mas eu ficava sem dormir nisso. Esse filho da mãe tá me sacaneando eu não sei o que é, cara. Que porra que é essa de 3M, meu? Que pênalti, né, cara? Loucura, né? Maluco, cara. Muito louco. Porra, cara. Que do caramba. Eu tenho mais uma pergunta. Quando a gente fala do Jamel, assim, uma opinião minha. Vem muita gente aqui no podcast que a gente começa a conversar, a gente que fez muita história e assim, pra você é uma coisa normal. Pô, foi lá na casa do Pelé, precisamos churrasco, aquele pano de prata aqui no ombro. Não, mas não é normal. Não é normal, mas assim, cara, é assim, você já passou por essa história. Pra você é uma coisa normal. A gente ouvindo falar cara, como assim? Inimaginável, entendeu? A gente se colocando no seu lugar. Eu não tinha nem roupa pra ir. Meu Deus. E você, cara, que quase foi jogar no Real Madrid, jogou contra o Real Madrid, e eu queria que você falasse justamente como é que foi jogar contra o Barcelona, contra o Real Madrid, quem que você teve que marcar, como que você teve que marcar. Quando você chegou na Espanha, quem que te ajudou quando você chegou, se é que teve alguma ajuda? Como é que foi tudo isso, cara? Não, isso é demais, cara. Eu me sinto um felizado porque eu vejo assim, cara, eu tenho um momento da minha vida, eu tô quase 50 anos, já passei muita coisa. Eu até nas palestras que eu dou, eu falo assim, antes eu era o Maverick. Quem lembra do Top Gun, do filme Top Gun? Eu falava assim, antes eu era o Maverick. Resolvia. É, tava lá. Agora eu sou o Viper. Não sei se você lembra o Viper. O Viper é aquele cara que dava aula e treinava os caras pra ir. Eu tô por trás agora, eu não tenho mais o holofote, não quero mais o holofote. Já passou a minha fase de holofote. E eu assimilei muito bem isso. Falei, ó, foi muito boa a minha carreira como jogador. Eu apareci, fiz, conheci o mundo inteiro, joguei contra esses caras, tive minha carreira, morei no Japão, morei na Espanha há muito tempo, conheci o mundo inteiro, coisa que se eu fosse aqui um moleque da Zona Leste e tal, quando muito eu ia pra, sei lá, pra Foz do Iguaçu de ônibus pra comprar muamba na cidade do Leste e trazer pra cá. Ia ser minha viagem internacional, sei lá, né? E conheci tudo isso e hoje eu tô muito, tenho muito claro isso. Então, o que eu guardo pra mim de verdade, cara, são as experiências que eu tive que nem você falou, cara. Você vai ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro, você vai ter carro bom, você vai comer bem, tudo. Você vai... Tem as fases das coisas. Tem uma época que eu tinha, gastava dinheiro com roupa, teve uma época que eu gastava dinheiro com carro, tem uma época que eu gastava com viagem. hoje já não me importa tanto isso, me importa mais esses momentos que nem aqui, cara. Isso aqui pra mim é um tesão estar aqui conversando com vocês, sem regras, você fala o que quer. E hoje também, esse negócio das escolinhas que eu vou lá, me enrolo com os moleques, o caramba. Então, eu tô muito tranquilo. E eu sou muito grato por causa disso, cara. Então, eu chego que eu vejo, essa história aí que você conhece, né? Na época do Zaragoza, a gente não tinha o que tinha de transmissão. Hoje você vê o campeonato da China, de Macau, da terceira divisão e você vê e acabou. Do Sul Iname, se você quiser. Mas até aposta ainda. Você aposta nos caras. E o Zaragoza só aparecia, Ulisses, quando jogava com o Real Madrid e com o Barça. Só. E vinha o jogo. Então, eu ligava pro meu pai, ligava pros meus amigos aqui e falava assim, vai assistir o jogo. A gente deve tomar um totó dos caras, porque os caras eram o Real Madrid dos Galácticos, era o Barcelona do Guardiola e do... Não preciso nem falar dos caras. Do Figo, Cluriver, Rivaldo, Deiton Beckham, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos. Ah, falar do Roberto Carlos foi o cara que me ajudou muito quando eu cheguei na Espanha. Ele tava lá já. Ajuda todo mundo. Ele chegou lá, eu cheguei na Espanha, ele falou, a gente já tinha jogado na seleção junto, jogamos muito contra, mas na seleção olímpica a gente ficou junto. Joga mal, buraco pra caramba, fraco, dava só cacetada nele. Era eu e Juninho Paulista, a dupla, e o Roberto Carlos, a gente só ganhava deles no buraco. Ah, do buraco? No buraco, jogava no buraco, na baralho, e a gente roubava os agalos, cara. A gente comprava, a gente comprava o Juninho, cara. Que sacanagem. Juninho, sacanagem, cara. A gente tinha que comprar no buraco, você tinha que comprar uma cara de cada vez. Pegava logo os três. O Juninho pegava quatro, assim. E era o Juninho e o... Putz, o gerente lá, como chamava, o de bigode, cara, o... Faria. O Américo Faria. O seu Américo Faria, e eu falava pro Juninho, Putz, Juninho, não rouba, meu. Se a gente pegar que a gente tá roubando, a gente vai ser expulso da seleção, cara. Eu tava roubando os agalos, o Américo Faria no buraco. Daí batia, punha quatro cartas, assim, em cima e batia. Sentava em cima da carta. Juninho, o Juninho é sacanagem. E daí, o Roberto Carlos me ajudou muito. Mas essa daí, eu falava pros caras aqui do Brasil, eu falava, vai ter Zaragoza e Madrid, lá no Benabel, jogando e tal. O Zaragoza fazia assim, era uma linha de cinco, uma linha de quatro e eu marcando o volante dos caras. Eu jogava todo mundo na retranca contra o Real Madrid, né? Lógico. E eu tinha que marcar o Zidane. E daí eu falava pro meu pai, assim, eu falava, pai, vê aí, ó, eu vou dar uma chegada no Zidane, velho, vou tomar cartão amarelo, que vai ser a hora que eu vou aparecer na TV. Porque senão, eu não vou aparecer na TV, cara. Eu só vou correr atrás. Eu vou dar uma chegada no Zidane, vai dar um close em mim tomando cartão amarelo. Brincava, né? Lógico. E, cara, o Zidane era impressionante, cara. Eu não conseguia fazer falta nele, Ulisses. Porque a hora que a bola vinha, ele já dominava pra cá e tocava lá. A bola vinha daqui, ele jogava ali, entendeu? Eu queria chegar nele pra fazer falta, não dava, cara. E daí eu falava assim, ah, beleza, né? Semana que vem é contra o Barcelona. Vamos jogar. Quem que era o volante que eu tinha que marcar? Guardiola. A bola vinha, o Guardiola, pum, pum, a bola vinha, parava no peito dos caras. Ele cruzava, era o Overmars de um lado, era o Rivaldo do outro. E é a mesma história. Puta, eu vou chegar no Guardiola. E daí meu pai ligava e falava, aham. Que chegada, hein? Só que daí até o dia que a gente ganhou, a gente ganhou no Bernabéu de 2x1, eu fiz um gol de pênalti. O Ierro fez um pênalti em mim, eu bati, fiz o gol no Wittner, goleiro da Alemanha, cara. Daí fiz o gol. E daí a gente ganhou, o Zaragoza ganhou, teve um 4x4, cara, no no camp. 4x4. O Rivaldo fez o gol no último minuto de falta no canto do goleiro. E daí eu falei pro goleiro, ele vai bater lá, não sai antes. O goleiro foi e saiu antes e ele meteu lá. E daí, só pra terminar essas histórias aí, daí tinha que marcar o Guardiola, né? Daí aparece lá na imprensa, o Guardiola vai jogar no Emirados, não sei e tal. Falei, putz, ainda bem, né, meu? Vai o Guardiola embora. Daí no próximo jogo, quem que entra? O Xavi. Era pior, cara. O Xavi jogava mais que o Guardiola, cara. Ah, meu, não deu, eu tenho que aposentar e ir embora. Mas essas histórias, essas experiências, cara, que a gente não esquece. Maravilhoso. Não tem, né, cara? Maravilhoso. E não dá nem pra ter amizade com os caras, né? Que você nem encontra os caras, né? Cara, a gente tem uns grupos aí. Pô, tem o grupo de ex-jogadores do São Paulo, do Santos, do Zaragoza, a gente se fala. Tem um grupo que a gente fala bastante de jogador que jogou na seleção com um com o outro. E a gente se fala, cara. O problema é não se ver, né, cara? A gente não vê. O Rogério Senna tava aqui no São Paulo, cara. Eu fui fazer... não era um estágio, mas eu fui acompanhar os treinamentos lá. Fazia acho que 10 anos que eu não falava com o Rogério, cara. E a gente era muito próximo. A gente morou junto lá no Morumbi, né? Dentro, quando a gente era moleque. E daí você vê o cara assim e fala, puta, parece que a gente não... Aquele agente aqui agora. Parece que não perdeu o contato. Não perdeu o contato. Faz cinco anos que a gente nem se fala, não se liga, mas você vê. Pô, é uma história que a gente tem junto. Volta, né? Aquilo tudo, lógico. Só que é uma loucura, né? O cara tá aqui hoje, daqui a pouco o cara tá no Japão, daqui a pouco o cara volta. Você vai... Que nem o Rogério tava treinador de São Paulo. Cara, como você fala com o cara, meu? O cara não tem tempo nem pra respirar, meu. É entrevista, é compromisso, é viagem sul-americana, daí volta, tá concentrado, vai no jogo. Pressão. Pressão. Pode ser na rua. A gente tá marcando um tempo. O Caio Ribeiro, o filho dele deve ter uns 15 anos. Quando nasceu o filho dele, acho que é o João, a gente marcou de comer uma pizza. Faz 15 anos atrás. Faz 15 anos atrás, cara. Caraca. O Rogério, o Cine a gente marcou de jogar tênis faz uns... 20. Uns 20 anos, porque a última vez que a gente joga... A gente jogava tênis com o Tele, né, cara? O Tele gostava. Gostava. Daí eu e o Rogério, a gente sempre jogou, de moleque eu sempre joguei, né? E daí jogava, o Tele chamava a gente pra jogar. Daí eu falava pro Rogério, e aí, meu? Vamos ganhar do homem de 6 a 0, meu? Não dá, né? Se a gente deixar ele ganhar também, ele vai ficar pêpo porque a gente vai deixar ele ganhar, cara. E a gente ficava naquela, ganha do Tele ou não ganha? E eles só jogavam a curtinha. Ah, a gente ganhava, né, cara? Ganhava mais velho, né? Não, pô, ele tinha já 60 e pouco, ele jogava bem, ele jogava bem, só que a gente é molecada, né? Correndo pra caramba. Um atleta. E daí eu sempre deixava assim, 6 a 3, 6 a 4, porque, pô... Imagina, eu meter um 6 a 0, 6 a 0 no Tele, e não ter um pneu no Tele, e não ter um pneu no Tele, e não ter um pneu no Tele está morto. E não ter um pneu no Tele, e não ter um pneu no Tele, vamos falar mais, vamos marcar mais. Pô, eu vou, na hora que você esqueça. E as pizzas nossas lá, as pizzas lá, hein? Vamos marcar as pizzas, que a gente ia direto. Sabe que ele está de boa assim? Eu tenho um jogo do Corinthians, ele não tem mais nada para fazer hoje. Então ele fica aí. Ele toca até as 5 da tarde, já que 8 horas, o Corinthians joga. Eu tenho que transmitir o jogo. Não, mas o problema é que ele comer pizza com o Capellano... Eu não estou nem aí, ele come a pizza toda. Ele come a pizza toda e pega todas as azeitonas ainda, cara. É o fim. Não tem jeito. Agora ele está em outro momento da vida dele, entendeu? E eu tenho que correr atrás para alimentar a família. Ele está milionário já. É, aí, ó. Pô, mas, pô, Tulis, demais, cara. Bom ter você aqui, cara. Fazia tempo que a gente não falava, mas esse papo, aqueles papos depois que a gente saía das transmissões... Mas vamos falar mais. Vamos, cara, pô. Marcar outra aí. Quero marcar outra com você para falar sobre o futuro do futebol brasileiro. Putz, a hora que você quiser, cara. Vamos analisar. Eu sei que você trabalha um pouco com a Comebol, campeonato de futebol espanhol, né? Não, muito legal falar disso porque até agora a gente está fazendo o curso para fazer um merchan aqui também, né? Pode. Primeiro, quem quiser fazer, seguir é arroba paulojameli, né? Meu Instagram. Com dois L's. Com dois L's, tudo junto. Paulo Jamel, tudo junto. Só tem o Instagram, não tem o TikTok, só tem o Instagram que já... Ah, não tem o TikTok? Mas já dá muito trabalho só com o Instagram. E a gente está lá no... Eu estou como coordenador do curso de coaching e de gestão de equipes e de formação de equipes da Comebol. Estamos fazendo um curso novo. Top. E é muito legal, cara. Estou acabando de escrever um livro também sobre esses temas que eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente... O Abel Ferreira deu um exemplo para nós. Claro, cara. Ele veio escrever o livro, né? Coração Quente e Cabeça Fria, né? Isso. Então, por quê? Porque, cara, ele está fazendo um legado. Ele está deixando um legado. A gente aqui no Brasil... Você não tem o livro do Tele, você não tem o livro do Zagat. Não o livro da biografia do cara. Sim, o Luxemburgo. O que o Luxemburgo fazia? Como que era o Palmeiras Parmalat? O que ele treinava? Como que era? O que o Tele fazia? O que o Rubens Minelli fazia? Os treinados grandes, o seu Enio Andrade. Cara, a gente não tem essa literatura. Os portugueses estão na nossa frente nisso, cara. Os caras fazem o trabalho e os caras registram isso. Eu acho que a gente falta essa literatura nossa aqui no Brasil. Então, estou escrevendo um livro aí. Não sei se vai ficar bom ou vai ficar ruim, mas estou escrevendo. Eu acho que tem que ser. E a gente está nessa. Qual lança? Cara, eu estou tentando ver se para o final do ano, se para o final do ano dá certo. Mas é isso aí, cara. Eu li isso aí. Vamos nessa. Eu sempre... Muito bom esses papos com a gente. Vamos bater mais papo aqui. Marca outro com você. Só não deixar o Capelã de Lidio ter o carro. Não, nossa, raspa, bate o carro. Bate na jardineira na frente. Bate em tudo, arranca a porta. Eu não nego o pago. E não pagou até hoje. Ah, não? Não. Calma, calma. A gente paga na amizade com outras formas. Outra coisa. É a história do casamento do Capelã. Eles têm em boa, hein? É que você voltar, a gente conta. Vamos contar na próxima que eu fui de moto, lembra? Aloguei o capacete, lembra? O Ulisses comprou um capacete para o Herreiro voltar comigo de moto, cara. Comprei o capacete. Que era o único cara que ia voltar porque estava todo mundo bêbado. O único que não tinha bebido era eu que estava de moto, né? Para voltar. E o Herreiro tinha que abrir um programa no domingo de manhã. É o Capriote. É o Capriote. O Capriote ajudou todo mundo naquela lá, no casamento do Capelã. O Capriote ficou com inveja porque o sonho do Capriote era casar na selva. Correndo, né? E aí... E aí o Capriotes casou no habitat dele que foi na praia perto do mar. Na baleia. É, a tartaruga. E a baleia casou no mar. A baleia. Entendeu? Foi bom aquele casamento. E aí o Capriote tentou barrar todo mundo para isso. Calou todo mundo. Todo mundo para trabalhar. Uma hora no casamento eu só vejo o Ulisses Costa indo atrás de um cara para comprar um capacete. Comprei o capacete do... Caraca, Ulisses. Não, não. Fica aí. Eu vou comprar. É que você vai levar o Herreiro na tua moto de volta para São Paulo. Ele comprou o capacete do cara. Foi a maior emoção da minha vida. Levei ele e deixei ele na porta da casa dele com a moto. Está aqui, entregue. Foi muito bom isso aí, cara. Isso aí. Mas beleza. Cada uma, hein? Nossa, cada uma. Vai lembrando as coisas aí. Vai, vai embora. Fica com Deus, então. Jamelão, prazer exato. Valeu, valeu. Isso é sempre. Beijo para vocês, gente. Obrigado pelos 30 mil. Agradece o seu animal. 30k, bora! Não bateu o sineto. Não fez porra nenhuma hoje também, né? Eu vou explicar para cá. Valeu. 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 E aí, gente. E aí, gente.